Só confirmar aqui meu retorno Estamos ao vivo, muito bom Deixa eu colocar aqui no meu Aqui, ó, aqui, ó, Júlio Quiarini Olha ele aqui, pronto, maravilha Isso aí, mutei lá no YouTube, isso aí Então vamos lá Muito boa noite, senhoras e senhores Sejam bem-vindos a mais uma live A mais um bate-papo aqui no Minicast E hoje eu e o Marcel estamos com ele Júlio Quiarini, ou Cronos Quiarini Este que é uma máquina de fazer um CC A gente vai conversar sobre isso Muito ainda nesta live de hoje Satisfação, Júlio, meu caro Obrigado por você ter topado Esse convite aí de última hora É uma honra tê-lo aqui, um prazer enorme Muito boa noite, cara Igualmente, Júlio, muito obrigado Pelo convite, você e o Marcel, né? Cara, sempre um prazer Participar aqui, participei outras vezes Sempre foi bacana o papo, né? E estamos aí pro que deve é Chegou meu amigo Mário Rocha ali Boa noite, Mário Opa, olha o Mário aí O Mário Rocha chegou aí Boa noite O pessoal tá chegando devagarzinho aí Mas a galera vai chegando aos poucos Doutor Marcel, muito boa noite Boa noite, Mestre Junião Boa noite, Mestre Júlio Boa noite a todo mundo que já está conosco aqui E lá vamos nós pra mais um bate-papo Sensacional no mini Certo? Sempre um bate-papo Fantástico, caloroso, incrível E Vamos a essa Vamos nessa Vamos nessa, Marcel Vou começar aqui sem Sem cerimônia Já vou fazer a Sabatina no menino aí Vamos que vamos, então Sem dó Sem dó Assim que é bom Assim que é bom Vamos lá, então Ó, seguinte, Júlio A gente sempre pergunta aqui pra galera Que cola aqui no canal Pra fazer esse papo em modelo de entrevista E a gente Eu, né? Eu, mais do que ninguém Tenho muita curiosidade de saber Queria que você falasse pra gente A sua idade Qual cidade você mora E qual cidade você nasceu? Se você não falar a idade Ele não dorme essa noite Eu não durmo Posso falar, posso falar Então, é 39 anos, né? Classe 1983 Cidade que eu moro Eu moro meio que em duas cidades Porque eu trabalho E moro durante a semana Aqui no Rio de Janeiro Faz o meu trabalho Mas os meus pais Os visito sempre Lá em Resende No interior do Rio Então, eu vivi mais minha vida Lá em Resende Aqui eu sou meio que Só tô pra trabalhar, sabe? Não vivo tanto no Rio Tô mais de trabalho Quando posso Final de feriadão Subo lá Volto pra Resende, né? E nasci aqui no Rio mesmo Nasci aqui no Rio mesmo Então, você Você nasceu no Rio de Janeiro Mas agora Meio que você Mora mais em Resende Por conta dos seus pais Mas também tá aí De novo Por conta do trabalho Isso eu entendi direito Por conta do trabalho É, eu sempre Tipo assim Eu nasci aqui E fui morar no interior Próximo a Resende Esconde de Mauá Perto de Itatiaia Não sei se vocês já Conheceram Essas áreas ali Só de nome mesmo Não, nunca Nunca foi Então, praticamente é isso Eu vivi quase minha vida toda ali Desde 87 Ou seja, eu saí do Rio Em 87 Fui pra Esconde de Mauá Que é distrito de Resende Com Itatiaia E fiquei lá Até mais ou menos Nesse lugar aí Que não tinha lado Não tinha locador Não tinha nada, né? Praticamente Até 93 Aí eu desci pra Resende Que é a cidade do interior Vale do Paraíba, né? Cidade do Vale do Paraíba Fluminense Sul Fluminense E é mais ou menos isso E praticamente A família da minha mãe É do Rio, né? Então por isso Que eu nasci aqui no Rio Mas sou mais do interior Nem tenho tanto sotaque, né? De carioca Meio mineiro Meio, sei lá Meio misturado É Agora que você falou Realmente Eu não tinha Não tinha anotado mesmo Um sotaque que você Nunca teria anotado Nunca teria pensado o Rio É Verdade Nunca parei Eu não sei Eu tenho a impressão Que eu falo com você Há tanto tempo Eu escuto você Há tanto tempo Eu nem me liguei nisso Sabe? É, então É uma coisa curiosa Já que os avisos aqui Para a galera que está chegando Muito boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos A nossa live Pessoal chegando aos pouquinhos Aí temos no momento 13 pessoas A galera chegando Lembrando que Nossa live Ela já tem um roteiro Aqui pré-estabelecido Nós já temos Uma base aí Do que perguntar Para o nosso convidado da noite Mas você pode deixar O seu comentário E a gente Vai estar de olho Sempre Eu e o Marcel Estamos de olho Nos comentários Vamos deixar Ele fixado aí na tela Conforme for Rolando A live É isso, né Marcel? Eu acho que conseguimos Fazer a introdução De boas aqui A introdução já foi bem A gente já surpreendeu Com o novinho O mestre Que a Arine é A gente já descobriu Que ele é Então Do Rio Embora nós nunca Diremos pelo sotaque Não, pelo sotaque não E agora está na hora De a gente começar A descobrir a história dele Com videogames Mestre Júlio Opa Sim Pois é, então Deixa eu só falar Uma coisa aqui Rapidinho para o Júlio Sabe que eu tenho Muitos amigos Curiosamente Que são de Niterói, né? Niterói é uma cidade Que eu não sei Eu encontrei mais gente Nessa coisa de videogame Em Niterói Do que qualquer outro Outro lugar do Rio de Janeiro O Felipe, né? Segue a Retro BR Se eu não me engano Também Também Cine também Cine E uma galera Que eu jogava Um MMO De Final Fantasy Antigamente aí Muita gente de Niterói Mas um dos caras Que eu me inspirei Nessa coisa de ser streamer De ser criador de conteúdo É um rapaz De Macaé Mas atualmente Ele mora no Rio de Janeiro também O Ramone É um cara Que não sei se você conhece Ele não é muito Da nossa Amigo do Celso Exatamente É o próprio E é um dos caras Que me inspirou Nessa coisa De ser streamer O pessoal está chegando aí Boa noite a todo mundo Só gente fina No chat Meu Deus Pessoal colando aí Pessoal compartilhem a live Quando a gente tem Um convidado Que a gente quer que Ele seja bem recebido Então compartilhem Não se esqueçam do like Soca o dedo no like Delícia E é isso Meu caro Seguinte Vamos começar aqui Com uma situação Videogame, né? Como que você Como que você Conheceu o videogame? Qual que foi o seu primeiro Contato com videogame? Você já teve um videogame De cara Ou você Viu na casa de alguém Na casa de um amigo De um vizinho Como é que foi o seu Contato com o game, mano? Não, eu não tive Videogame de cara, né? Na verdade eu nem sabia O que era Até que um dia Pode ter sido lá Pelos idos Talvez Não tenho certeza De 88, 89 O Fantocista De que ano? 89? Acho que 88, né? É, pode ser final de 88 Talvez E talvez Digamos Digamos que seja No final de 88 Ou talvez início de 89 Eu fui na casa Do meu primo E vi que ele estava Jogando uma coisa Chamada videogame Neste caso Era o Phantom System, né? Eles estavam jogando Caça Fantasmas E eu já era Fã do filme Caça Fantasmas Eu escutei aquela musiquinha Lá Cara, o que é isso? Nunca vi nada igual Você está interagindo Com a televisão Achei uma coisa Totalmente Diferente, né? Eu pulei o Atari Eu não tive o Atari Então, pra mim Aquilo ali, cara Foi o meu primeiro contato E realmente Me surpreendeu Eu falei Eu vou querer ter um, né? Só que demorou um pouco Pra ter um videogame, né? Foi aí mais ou menos Uns dois anos É Uns três anos Quase três anos Em 91 Fui ter o Mega Drive Aí sim Fui ter o meu videogame É aquele Mega Drive 1, né? Da Tectoy, né? Com Outrage Beast E além do Outrage Bicho Meus avós Que me presentearam Com esse Mega Drive Me deram ainda O Fantasia Que era o lançamento, né? Caramba Nossa Esse jogo era muito difícil No Mega Drive Meu Deus do céu É difícil mesmo É muito difícil Aí tive que aprender A gostar do jogo, né? O jogo Lógico Eu não tinha tanta base De dizer que o jogo Era ruim ou não Tava começando Eu ficava gostando, né? É muito difícil Aproveitou, né? Aproveitou o jogo Tem que aproveitar Antigamente não tem essa Não é ruim ou não Você ganhou o jogo, cara Você tem que zerar Exatamente Tem muito disso, né, cara? Naquela altura A gente não tinha Tanta opção de jogatina Tinha que abraçar O que tinha na mão ali Não tinha muito essa coisa aí Você falou bem, né? Você não tinha muito parâmetro Pra saber o que era Qualidade de jogo A gente também Não tinha Você falou bem A gente não tinha também Noção disso, né? Quando a gente era criança A gente A noção nossa Era muito vaga Das coisas, né? Era a percepção Totalmente diferente Hoje você tem Um discernimento Com a experiência, né? E com a quantidade de jogos Que vamos conhecendo Durante a nossa vida Que a gente vai ter noção Do que é bom ou não Pra gente, né? Antes Quando a gente não jogou Quase nada, né? Aí qualquer coisa É bem-vinda É E você, cara Você pode dizer Que o seu primeiro videogame Foi um Mega Drive Você começou Com um grande estilo Assim, né, cara? Eu comecei com o Atari O meu primeiro videogame É o Atari O Marcel teve um Nintendinho Que, querendo ou não É um 8-bits E você já não Você já teve um 16-bits Né, cara? Tipo Foi um videogame 16-bits Bem assim Tipo, avançado Né, meu? Não Eu me sentia diferente Porque a maioria dos meus amigos Tinha um Master System Então eu ia na casa do amigo E tava rolando Sei lá Goose em Goose Master System Alex Kidd Então eu joguei Master System Joguei na casa de amigo E acho que poucos amigos Acho que eu não lembro De amigo com Não entendi um clone, não Além desse meu primo, né? Mas eu sempre tive vontade De ter um Nintendo Porque eu ia na locadora Alogar jogos de Mega Drive E via as caixinhas De jogos de Nintendo De NES E as caixas de jogos de NES Não eram muito padronizadas Igual as de Mega Então me lembravam Caixas de filmes, sabe? Então me interessava Eu olhava lá Aquele lá Faster Quest Lá, o Familiar Olhava Dragon Spirit Nossa O Godzilla E eu tinha muito vontade De jogar Mas não podia, né? Eu tinha Mega Drive, né? Então foi uma coisa Que eu acabei realizando Muito tempo depois Em 2019 Que eu comprei um Beat Sister, né? Que eu pude já brincar Um pouco com o Nintendinho, né? Mas posso já falar Do meu segundo console? Pode, manda bala Revit Beleza Estávamos em 91, né? Passou aí o tempo Eu jogando muito Mega Drive Até que eu descobri Que tinha um console Chamado Super Nintendo Em 93, né? Lá em Descobre de Maul Onde eu morava Lá no alto da montanha Lá Não tinha quase nada Tinha Tinha quase nada Mas tinha Uma locadora Mas não dialogar jogo Mas você jogar por hora, né? E lá tinha o Super Nintendo Tinha, inclusive O Super Mario World Lembro de ver A galera jogando Super Mario World Tinha Street Fighter E tinha Final Fight 1 Você não lembra Em 93 E aí, putz Que console, cara Que console Eu vi aquilo Não, não Vou querer também, né? Não tem jeito, né, cara? Não tem essa Aí eu pedi para os meus pais Aí eu não lembro como Mas a minha mãe Numa viagem Nós fizemos para Campinas Na cidade de vocês aí Meu tio mora Mora por aí, né? Acho que ele mora mais agora Na parte do interior Não tão próximo a Campinas Mas ele morava em Campinas A gente fez essa viagem E nessa viagem Ela me presenteou Com um Super Nintendo Aquele Super 7 Sem jogo, sem nada Ou seja O negócio ainda veio Preto e branco, né? Porque estava em TSC Deve ter sido, talvez De alguma importação Sei lá Eu cheguei Estava preto e branco, né? Tinha que Aí a gente levou para o TEC Transcodificamos Para a Pau M E eu ainda não tinha jogo Aí o que eu fiz? Tinha essa locadora Que eu comentei lá Que tinha o Super Nintendo Tinha o Super Mario E ela também tinha Mega Drive Tinha Mega e Super E eu pensei Pô, tem um jogo pirata aqui Que eu Na época não dava tanto valor É o Wonder Boy 3 E Monster Lair Que é um jogo de Shoot'n'up Da série Wonder Boy Não é aqueles de Advento Tipo Zelda Metroidvania Tô ligado Era bacana tudo Mas, putz Eu queria um jogo novo, né? De Super Nintendo Aí eu fui lá Dei um jogo pirata Desse Wonder Boy 3 E aí eles me deram O Super Mario World E aí começou Minha paixão Pro Super Nintendo, né? Cara É Duas coisas Primeiro Esse seu primo Que você Teve contato Com o Phantom Ele tem mais ou menos A sua idade? Não Um pouco mais velho Ele é 5 anos mais velho Ele é de 78 Tá Ele joga videogame hoje? Cara Não tenho muito contato Ele mora no Brasília Mas acho que não joga não É A maioria da galera Eu tenho a impressão assim Que tem muita gente Não sei se é a maioria, né? Não tenho uma estatística Mas eu tenho Eu tenho pra mim Que muita gente Largou, né, cara? Acho que nós Nós ficamos Mas teve muita gente Que largou pelo caminho, né? Com certeza A gente deu continuidade, né? A gente Como eu falei, né? Super Nintendo 97 Playstation 1, né? 2004 Playstation 2 2011 Playstation 3 Continuando Acabei indo Pra Sony, né? 2015 Talvez Playstation 4 Parei por ali Mas foi isso A gente deu continuidade A gente não Nós não paramos Fora os emuladores, né? Ali no final A década de 90 A gente Putz O que a gente Não podia alugar A alucadora A gente sempre Que jogar A gente vê na revista A gente jogou Via emulação No final dos anos 90 Início dos anos 2000 E diferentemente De uma pessoa Que jogava naquela época Que tinha lá O primo, por exemplo Tinha esse Phantom System Ele também teve Mega Depois E depois ele teve Super Nintendo E depois o 64 Acho que o último Consolido dele foi o 64 Beleza Aí depois ele Deve ter largado Digamos que o último Consolido dele foi o 64 E se ele quisesse voltar A jogar hoje em dia Ele nem sabe Ele nem sabe O que é emulação Tipo como se fosse Um vácuo na vida Se desligou, né? É A maioria das pessoas Acho que aconteceu isso E a minoria mesmo Realmente deu Continuidade, né? E mais uma coisa Quem Dessa galera Que continuou jogando A maioria desencanou Desse negócio De jogar os antigos O pessoal Só está jogando Os atuais, né? Muitos amigos meus Inclusive fazem isso Está lá no PS5 E acabou Acabou O cara não quer nem saber De um jogo do Nintendinho Hoje em dia, né? Nem pensar Nem pensar Mais uma pergunta aqui, meu Caro Eu sei que você é um cabra Que curte muito Essa coisa de navinha Do Shure Maps, né? Sim Você desenvolveu Essa paixão Pelos jogos de nave Logo No começo Com o Mega Drive Ou foi um pouco depois? Como é que foi isso? Cara Foi com o Mega Drive sim Mas na época Eu era muito moleque Quer dizer, moleque Tinha 7 para 8 anos Em 91 8 anos em 91, né? Eu não tinha tanta habilidade, né? Mas eu sempre jogava lá Mesmo que fosse Perdendo todos os contínuos Colocando no Easy O importante era zerar Não tava nem aí Eu aluguei inúmeras vezes Truxton No Mega Drive, né? Inúmeras vezes Bom demais! Bom demais! Excelente Thunder Force 3 Thunder Force 2 Eu aluguei também Aluguei Elemental Master Que é outro jogaço Na época, né? Nossa, cara Esse jogo é difícil, hein? Eu tenho uma dificuldade de monstro Eu adoro esse jogo Mas eu não consigo, cara Eu não consigo Eu não sei jogar até hoje, cara É que você tem que primeiro treinar o hitbox dele Você entendendo o hitbox, como funciona Quando você toma dano e quando não Aí você começa já a jogar um pouco melhor É, e o lance da diferença dos tiros também Que me atrapalha aquilo lá Ah, é tirar pra baixo e pra cima, né? É Às vezes vem inimigo de baixo É, isso confunde mesmo a cabeça Tô ligado Mas é a mesma coisa O jogo que é inclusive mais difícil que ele É o Undeadline de Mega Drive Que jogo é um inferno, cara É o Elemental Master Demoníaco, praticamente Literalmente, né? Mas, cara Tipo assim Eu gostava do jogo de nave Mas eu não tinha, assim O gênero preferido Ah, eu jogava jogo de nave Jogava jogo de plataforma Não tinha, sabe? Essa ideia Ah, vou jogar Eu já amava de navezinha na época, né? Gnug Gnug Eu aluguei inúmeras vezes Então, mas eu Tipo, eu alugava Beaten Up Eu alugava Battle Joguei, cara Eu cansei de alugar o Battle Toads No Mega Drive Nunca zerava Nunca zerava Mas sempre alugava Era assim Nunca zerava Mas sempre alugava Battle Toads Splatterhouse 2 Aluguei demais The Immortal No Mega Drive Um dos jogos que eu mais aluguei Nunca zerei na época Eu zerei depois de velho Mas aluguei muito Então, digamos que Talvez Meu interesse mais Por jogos de Chute e nave De tiro, né? De nave Talvez tenha sido Com uma coisa mais De nicho Acho que talvez De 2000 2008 2010 Por aí Eu acompanhava Nessa época A época do Orkut Eu já era Sempre conhecido Do Jorge Meachique Ele sempre postava Os jogos que ele terminava Com uma ficha Eu não acreditar Como é que pode Alguém terminar Um jogo desse Que eu gastava Milhões de contínuos E tinha que colocar A luz pra zerar E se zerar O cara faz Com uma ficha Como pode? Eu achava Que você tá de sacanagem Não pode ser verdade Uma coisa dessa Aí Pouco em pouco Eu fui treinando Alguns jogos Eu vi que Tá dando Tá indo E acho que aí sim Que eu devo ter Criado um pouco mais Paixão Por esse tipo de De jogo Porque Tipo esse Júnior Eu meio que fiquei muito longe Às vezes De jogos de ação Na era do Super Nintendo Eu fiquei mais pra RPG Sabe Então Eu quase não tava Mas o Super Nintendo Eu quase não joguei nada De nada Praticamente Foi mais no Mega Drive O Super Nintendo O meu foco foi mais RPG e plataforma Playstation 1 Também Com certeza Foi RPG Porque eu comprei Por causa do Final Fantasy 7 Play 1 Assim que eu comprei O Playstation 1 Os jogos que eu comprei Os jogos que eu comprei No dia que eu ganho Play 1 Era um Castlevania Symphony of the Night Japonês Era um Nocturne The Moonlight Pirata E comprei também Acho que era Eu era uns poucos Que tinham jogos Originais Eu tinha Sei lá Deve ter sido Meus avós Às vezes compravam Jogos originais Pra minha mãe também Quando podiam Claro Então foi O Castlevania Foi Pirata Persona 1 Original E o Suicoden 1 Original Porque não tinha Final Fantasy 7 Então vou jogar esses aí Eu fui jogando Até chegar O Final Fantasy 7 Mas é Então fiquei muito tempo Em jogo de RPG Eu não desenvolvi Tanta habilidade De jogo de nave Nessa época não Então digamos Que foi dos anos 2005 Até 2010 Pra lá Pra frente Você Então nessa altura Do Super Nintendo Você já estava ligado Em jogos RPG Né Porque tem muita gente E aí eu vou Eu vou Me incluir nessa Muita gente começou RPG com a coisa Do Final Fantasy 7 Já no Playstation 1 Né Mas você não Você já estava No Super Nintendo Já estava Jogando os RPGs Já No Super Nintendo Foi que Muita gente não considera RPG Mas eu considero Que tem elementos de RPG Que é o A Link to the Past Porque você tem que saber Alguma coisa de inglês E na época Eu estava começando A aprender inglês 94 Foi quando eu ganho O meu Zelda A Link to the Past Um elo com o passado Porque é Aquele da versão Da Playtronic Então minha mãe Até ajudava A traduzir Tudo Eu não manjava tanto Mas foi o primeiro Que eu zerei Assim Digamos Action Adventure Ou Action RPG Não importa Isso aí vai De quem joga E aí Beleza Eu conheci Zelda Tudo Um RPG É um jogo De advento Para iniciantes Para quem quer Começar a jogar Um jogo de RPG E aí A partir do Zelda Eu já fui para Secret of Mana Que já tem A questão de nível Tem os status Comecei a jogar Secret of Mana Aí Depois Eu ganhei O Final Fantasy 3 Que na verdade É o 6 Numa viagem Que minha mãe Foi comprar Mercadoria Lá nos Estados Unidos Tinha uma loja Ela foi comprar Mercadoria nos Estados Unidos Em Nova York Em 95 E me trouxe Final Fantasy 3 Que é o 6 E o Demon's Crest Nessa viagem Nossa Fiquei super feliz Chegou Nossa senhora É Eu joguei muito Cara Eu joguei demais O Final Fantasy 6 Sem saber Eu não tinha jogado Jogo de turno Eu aprendi Jogar jogo de turno Com Final Fantasy 6 Eu achava Porque eu vi as imagens Numa Game Pro Se eu não me engano E eu não entendia Se jogar de turno Ou não Às vezes é tipo Secret of Mana Só que eu vi Não, é de turno Meia que desgostei Na época Desgostei Não, eu não tinha gostado Só que eu aprendi Não, vou aprender Jogar esse negócio de turno E achei estranho Que os inimigos Não se mexiam Eram imóveis E aí, beleza Eu aprendi a gostar E é um dos meus jogos Favoritos da vida O Final Fantasy 6 E aí já foi E aí já foi, né Secret of Evermore Crono Trigger A própria 96 O que mais Super Mario RPG Que eu amo até hoje Também Então Foi mais ou menos isso Aí meu resumo Do Super Nintendo Não posso deixar o senhor Prosseguir sem fazer Então aquela pergunta Final Fantasy 6 Ou Final Fantasy 7 Qual você salva Se tiver que mandar Um dos dois Pelotão Já respondeu 6, 6, 6 Eu gosto muito do 7 Sabe 7 foi meu hype Eu tive hype Porque eu já tinha amado o 6 E eu fiquei hypado Pelo 7 Mas o 6 foi o primeiro, né Cara Tem o Kef Tem até aquela trilha sonora Que tá Tá na cabeça até hoje O 7 também Mas sei lá Acho que o 6 Marcou mais Gosto muito do 4 O 4 eu joguei via emulação Como o Final Fantasy 2 Eu queria ter jogado na época Mas eu não achava lugar nenhum Pra alugar Ou pra comprar O Final Fantasy 2 Ou 4, né Então Tipo assim Era isso, né O que tinha na locador Ou o que você achasse Pra vender Se achar, né O 4 tem uma edição Muito boa Que saiu no PSP Que é a completa, né Com todas as histórias Sub-histórias e tal Bacana Não sei se chegou a ver Eu recomendo É muito, muito legal Eu não tenho Não tive, né Também não tem PSP Mas eu tô ligado Dessa versão Dizem que é muito boa mesmo Eu tive Eu tenho a versão Eu tenho o original É pirata Se não me engano O original europeia Daquela coletânea Lá do Do Play 1 Ah, sim O problema é o loading É É uma coisa que Não se pode ter tudo, né Não se pode ter tudo Exatamente É Eu tenho uma Eu tenho a impressão Cara Que assim É Nessa altura aí Do Da época Dos 16 bits 8 16 bits E talvez até Até O Play 2 Ou antes Não sei A galera Jogava meio que De tudo Você falou Ah, não tem Um gênero favorito Eu só jogava De tudo Hoje eu percebo Que tem o jogador Do Call of Duty Dos jogos de tiro Tem o jogador Do futebol Que é do FIFA Lá E não sei o que E tem o cara Que quer jogar O RPG Tem o cara Que quer jogar Não sei o que Jogo de luta É meio que nichado Hoje Assim Eu tenho uma Verdade Eu tenho essa impressão Você concorda, mano? Concordo Porque realmente Não dá tempo De jogar tudo Por exemplo Se eu for treinar Um jogo de nave Eu não vou conseguir Ficar jogando Um RPG muito longo Quando estou treinando Aquele jogo Para zerar um CC Por exemplo Demora Ou faço um Ou faço outro E eu tento até variar Hoje em dia Eu zerei recentemente O Wizardry De Nintendinho Que é um jogo Que você tem que desenhar Mapa Entendeu? Tem que ficar fazendo Mapinha naquilo Então Eu foquei naquilo Eu não joguei nada De ação Para jogar Wizardry Ou quando eu joguei O Persona 5 Royal Que é o excelente jogo O Platinense Essa desgraça Eu aplatinei Entendeu? Então É É mais ou menos isso E eu tento Eu tento variar Sabe? Outro dia eu estava Jogando jogo de tênis Jogo de tênis Da Jennifer Capriati Do Mega Drive Nossa senhora Eu nunca joguei Jogo de tênis Sei lá Eu estou querendo Me redescobrir Como jogador Quero jogar coisas Ter experiências novas Sabe? Eu penso mais assim Hoje em dia Cara Tem um jogo Do Master System Chamado Tênis Ace Foi vendido para nós Como Super Tênis Pela Tectoy Que é Espetacular Simplesmente Espetacular Tem uma Eu vou passar a bola Para o Marcel já já Mas antes disso Teve uma Uma pergunta Aqui do nosso Não foi uma pergunta Acho que foi uma Afirmação Do nosso amigo Márcio Ramal Ele disse assim Galera do Retro Game Hoje não está jogando Mais nada Só pensam Em comprar jogos Para ostentar E depois pegar poeira Nas prateleiras O que você acha disso É uma frase verdadeira Isso existe Lógico Cada um faz o que quiser Com o seu dinheiro Com o dinheiro da pessoa Então Se ela quiser Deixar pegando poeira Beleza Mas eu Pelo menos Eu vou comprar O que eu quero jogar Pode ser que eu demore Dez anos Para jogar o jogo Porque Se você tem uma coleção Muito grande Não dá Para você jogar Tudo em um ano Minha linha é tão grande Eu devo ter Sei lá Trezentos Quase quatrocentos jogos No máximo E eu não consigo Nunca joguei tudo Só de Play 2 Eu devo ter uns Cento e trinta jogos Eu não zerei Talvez Trinta por cento De jogos Se não mais Play 2 tem um jogo longo Então é mais complicado Mas o que eu compro Eu tenho intenso de jogar Se for só para fazer espaço Na prateleira Eu nem compro Não é o meu intuito Como colecionador jogador Sabe Tem um jogo Inclusive Chamado Michigan Report from Hell É um jogo Que só foi lançado No Japão Na Europa De Playstation 2 É um survival horror Que é praticamente Você trabalha Com cinegrafista Investigando Um caso De monstros Que apareceram Numa cidade E ele Se não me engano É a produção Daquele Suda 51 O jogo Meio até desconhecido Eu comprei esse jogo Nossa O jogo do Suda 51 Eu não joguei É Michigan Report from Hell Porque ele só ficou no Japão E na Europa É pro Play 2 Que legal Entendeu Inclusive tem Referência A esse jogo Naquele outro jogo Suda 51 Mais famoso No More Heroes Aquele No More Heroes De Playstation 3 Tem uma referência A esse jogo Olha só Nossa Da Grasshopper Mesmo Isso aí No More Heroes Ele não é diretor Ele não é diretor do jogo Acho que ele está mais na produção Ele está envolvido na produção Inclusive tem esse jogo No More Heroes Aquele de Playstation 3 Acho que é No More Heroes Lost Paradise Algo do tipo Que quando passa Na verdade O cinegrafista Trabalha em uma TV Chamada Zaka TV Nesse jogo Michigan E aí quando tem uma transição Uma televisão No More Heroes Tem essa tela Zaka TV Aparece lá também Então Tem que uma referência A um jogo mais antigo Acho bacana isso Nessas produtoras de jogos Que gostam de referenciar Outras coisas Acho interessante isso aí Desses meses De outros Muito interessante Acho bacana isso Mas Então Esse jogo Eu cumprii em 2009 E só fizeram ano passado Oi? Você é fã dos outros jogos Do Suda também? Cara Eu tenho vontade de ser fã Porque eu Inclusive eu tenho Killer7 Ainda não joguei Espetacular A história é maravilhosa Killer7 é um dos mais famosos Né? Nossa A história é maravilhosa O Um que é dele Com o X Me come É o que Deixa eu ver É o que tem o Ele tem um caçador de demônio Que vai pro inferno Atrás da namorada dele Isso Eu tenho isso no Xbox Eu comprei no Xbox 360 Que jogo Ele é incrível Ele só não pode ser jogado Perto de crianças Não Lógico O negócio é pesado Mas assim Ele é Muito Muito Bom Você matar os demônios Usando o seu Johnson Não é não Esse tá na lista Tem outro que tá na lista também Esse No More Heroes Tá na lista Né? E tem um outro Que é Cara Agora me deu um branco Que é Dead Como é que é mesmo? Dead alguma coisa Você tá com Com a lista de jogos dele aí? Não Mas a gente abre já Aproveita Enquanto o Marcel Tá vendo Responde isso aqui Do Alexandre Basso Se você já jogou E terminou Em Hunter Do PS1 Cara Esse jogo Eu tenho pirata Desde a época Mas eu não usei ainda Eu não Lembro assim É isso que eu falei Na época Era mais RPG Que eu jogava Então Se eu começasse a morrer Muito o jogo de nave Me deixava de lado Jogava Joguei Beleza Eu não ia tão a fundo Mas isso aí Eu fiz questão Porque eu era Fanboy da Square Aí tinha que comprar Nem foi por tanto Por ser um jogo Não foi nem por ser Um jogo de nave Era mais Por ser fanboy Por gostar muito Dos jogos da empresa Porque realmente Nessa época Dava gosto Você jogar os jogos Da Square Soft Nessa época Hoje em dia Meio que é Aquelas Não vejo tanta Mas É Já era Tem algumas coisas Que eu perdi Totalmente o interesse Uma delas São jogos da Square Enix E outra São jogos do Sonic Tipo As pessoas perguntaram Se eu tô hypado Pro Sonic Eu falei assim Meu Nem vi Não tô nem aí Pra esse jogo Se um dia Sair por 50 conto Eu compro ele físico E deixo lá De graça Eu pego É Ou isso Entendeu O anterior Que é o Sonic Colors Não Não Mania Não O modernismo Moderninho Modernoso O anterior Esqueci o nome Agora Ah tá O Sonic Tô ligado Sonic Cole Não É o Sonic Que tem pro PS3 E pro Xbox 360 É esse? Não Não Que saiu pro PS4 O último Esse que você faz O personagem customizado É me fugir o nome Agora Caralho Tô por fora Tô por fora Tô por fora Ajuda aí Ah é o fanficzinho De Sonic O último Que saiu Sonic Forces Forces Obrigado Nossa O Sonic O Sonic Forces O Sonic Forces Tá lacrado até hoje E eu comprei nesse esquema 50 O Sonic O Sonic Vive no mundo melhor Se o senhor não Ouviu falar nada De Sonic Forces Seu mundo É melhor que o nosso Sonic O Sonic O Sonic É esse que tá pra lançar Agora Né Lançar hoje Acho Acho que é hoje Amanhã Acho que é hoje Eu vi muita gente postando vídeo Lançamento hoje Não sei o que Acho que é hoje O Sonic Forces Foi o anterior Que saiu ano passado Retrasado Não me lembro Digamos que o mesmo motivo Pra ter tido o Mega Foi o Sonic Porque eu vi uma propaganda Do Sonic em 91 Me deu vontade de ter Mega Drive Foi por isso também Então Mas aí Vamos lá É outra cor Outra muda Aí não tem como Se você comparar o Sonic Dessa época Com hoje Não tem a menor condição Não tem Não tem nada a ver E mesmo assim Cara Eu não sou o maior Eu gosto de Sonic É impossível não gostar Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 eu gosto Não zerei ainda Mas eu gosto É curtinho Sonic 3 é curtinho Mas um dia Vou ver se eu pego pra zerar Se eu pegar ele aí Rapidão De boas Mas eu Realmente Não Não sou tão fã Boy Assim Digamos assim Muito fã De mascote Eu até gosto De um jogo ou outro Gosto de jogos do Mario Gosto de jogos do Sonic Mas Mascote Os jogos do Mario Eles Assim Ao meu ver Na minha visão Não é uma verdade absoluta Mas assim Na minha visão Eles mantiveram Um padrão de qualidade Muito assim Linear Assim Se você comparar Os antigos com hoje Não que eu Seja o cara Que vai querer jogar O novo jogo do Mario Na hora que lançar Né Mas assim É um jogo Que eu já Que eu já jogo De boa Assim Que eu sei Que eu vou curtir Você já espera Uma certa qualidade É Exatamente Exatamente Os jogos do Sonic De agora Não Eu não tenho isso Pelo contrário Não sabe o que esperar Se eu tiver Se eu tiver um jogo Bom Ótimo Do Sonic Pra mim Vai ser uma surpresa Sacou? Sim Eu já vou esperando Que o negócio Vai ser de médio Pra baixo Então Eu nem faço questão Assim A minha história Com o Sonic Ela Ela tá Nos jogos antigos É É isso E como eu também Não dei continuidade Comprando consoles Da Nintendo Parei no Super Nintendo Não tive 64 Não tive Gamecube Não tive mais nenhum Então Na Sony Nunca fui fã De creches Sei lá Na época Eu achei meio de moleque Assim Ah não Vou jogar outra coisa Jogar RPG Jogar Sei lá Jogar Project Overkill Jogar Toshinden Mano Jogar Crash Não Deixei Croc Eu não tenho nostalgia Com Croc Crash Spyro Dragon Respeito quem gosta Mas pra mim Aqueles jogos Eu acho Eu acho que assim Até o Crash Vou colocar o Crash Nessa lista aí Talvez Crash Esses que você falou aí O Spyro O Croc Eles estão bem abaixo Assim Bem abaixo Sabe Eles foram legaizinhos Na época e tal O Croc Ele foi muito bom Pra época dele Mas se você pegar ele hoje Cara É meio duro De você jogar aquele jogo Assim Eu acho Sabe Eu não Não tenho vontade De revisitar esses jogos Não Cara Eu vejo ali Aquele jacarezinho Não sei Não falou comigo Sabe Talvez Daquele mais jovem Na época Quem era criança Talvez Não desmerecendo Ser criança Não sei de que ano Que era esse jogo 98 Sei lá Já tinha 15 anos Não me interessava Tanto aquele tipo de jogo Sim É diferente Já um jogo de mascote Bonitinho 16 e 8 bits Era porradeira Não era Não tinha tanta Eu achava Apesar de ser infantil Pela jogabilidade Eu achava Mais desafiador Sei lá E também Por ser 3D Cara Eu demorei um pouco Para acostumar com o 3D O próprio Mario 64 Eu estranhei A jogabilidade dele Eu achei muito escorregadia Sabe Então já estranhei Eu vejo o Mario 64 Escorregadio Eu vou jogar croque Não dá né É assim Eu entendo o raciocínio Mas não tem comparação Na minha visão Não tem Não tem Não tem Então você não teve Nintendo depois disso Então você não tem O Switch Por exemplo Não gostaria de ter Quem sabe um dia Estou pensando aí Você tem vontade De ter um Switch Então já Tenho vontade Tem jogos exclusivos Que me interessam Então Alguns jogos da própria Platina Aquele Como é que é o nome De seu caso Eu não estou Tá Tem baioneta né Baioneta 2 Baioneta 3 Me interessa jogar Entre outros Então eu acho Teria vontade De ter um Switch Futuramente Mais do que um PS5 Eu tenho mais vontade De ter um Switch Do que um PS5 É um homem de classe É um homem de substância Porque assim O PS5 Se você Por exemplo Se você tiver um PS5 Você vai jogar Basicamente Os jogos Que você já joga Talvez um pouquinho melhor Ali né Sim Mas assim Não tem um jogo Assim que você fala Não esse jogo aqui Eu preciso jogar Ele está no PS5 E não está no PS4 Não tem esse jogo ainda né Não tem cara Tem um que me interessava Até experimentar Que é o The Returnal Que é daquela desenvolvedora Lá que fez O Superstar Dust HD Entre outros jogos De made shooting up É uma desenvolvedora europeia Esse jogo me interessa Mas sabe Não me interessa A ponto de eu gastar um dinheiro Para comprar um PS5 Ah sim Entendo Entendo totalmente 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 cara Marcel Está contigo a bola Mestre Vamos então Falar de RPGs Certo Vamos falar Vamos falar De RPGs Né Existe Existe uma pergunta Assim como eu fiz Final Fantasy 6 Versus Final Fantasy 7 Existe uma pergunta Agora Qual foi o melhor RPG Dos 16 bits Cara Melhor Final Fantasy 6 bits Cara Vou ser meio repetivo Mas eu acho que Final Fantasy 6 Melhor que Chrono Trigger É Sei lá Cara Eu gosto muito De Chrono Trigger Tenho até hoje Faço questão De ter que jogar Até o mais Acho que Final Fantasy 6 Ganha Sei lá Pro geral da obra Mas Chrono Trigger Realmente Pode ser que fique Pau a pau Sabe Pode ser que fique Pau a pau Você curte Essa parada de Dragon Ball Assim Esse negócio de anime Gosto Gosto Eu assisti Primeiro Dragon Ball Adoro o primeiro Dragon Ball O Z Gostava na época Mas hoje em dia Não é tanto a minha vibe Muito repetitivo Aquilo Eu prefiro mais A primeira fase Adorava Ainda gosto Do traço Do Akira Toriyama Por isso que eu gosto De Dragon Quest Também Eu tenho essa impressão Não sei se o Marcel Concorda comigo Que a galera Dos anime Normalmente vai Pro lado do Chrono Trigger Por conta do Akira Toriyama Ou nada a ver Pode ser que sim Pode ser que sim Só que Eu não sei Porque Ainda é um Pulse RPG de 32 megas É muito bom É muito bom Mas assim Ele é muito bom Ele é bom Num nível assim Se você for explorar Aí o mestre O mestre Júlio Vai conseguir Vai ser Mais do que capaz De entrar com a gente Nesse matagal Mas Se você for explorar O matagal Por exemplo Só do Super Nintendo Não vou nem puxar O Play 1 aqui Porque o Play 1 O Super Nintendo Em termos de RPG É um absurdo Mas o Play 1 É uma máquina O Play 1 é um monstro Se você for entrar No matagal Se você pegar um facão E for No matagal De RPGs Do Super Nintendo Cara Você vai chegar Em RPGs Que são Tão bons Quanto Que basicamente Ninguém fala Star Ocean Por exemplo Excelente Joguei no emulador Na época lá Excelente Nossa senhora Se você não usar Descompre... Se você não usar Chip auxiliar nele É um cartucho De 96 megas Terranigma Que jogo me faz chorar Terranigma É absurdo Terranigma É bom demais Você tá entendendo Terranigma E é um RPG Que ninguém fala Porque é um RPG Epic Epics, né Que não Basicamente Não saiu Desculpa É um RPG Enix Que basicamente Não saiu da Europa Europa e Japão Só ficou lá Por isso Eu conheci na emulação Conheci na emulação Aqui no Brasil Não tinha Então se você For entrar Nessa Nessa briga Elas são É algumas É alguns RPGs Que não tem A gente não ouviu Nenhum falar Que são Absolutamente Fantásticos Cara Eu viajava Naquelas revistas Importadas As EGMs As Electronic Game Monflam A Game Pro A Game Fan Eu via os anúncios Lá de Robotrek Nossa Dos últimas Que tinha Pra Super Nintendo Brain Lord Cara Tem muito jogo Tem muito jogo Tem muito jogo Muita coisa interessante Paladins Quest Eu ainda não joguei Quero jogar Sabe Alguns jogos São menos marcantes Que outros são Mas são jogos bons Não são jogos Jogos muito bons Até o Final Fantasy Mystery Quest Eu gosto Você vê Ninguém gosta Eu gosto Final Fantasy Mystery Quest É É Eu não 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 Aí eu Aí eu travo Eu não Eu não consigo Ir lá Ele não Ele não é ruim Ele não é ruim Eu só acho que assim Se ele chamasse Mystic Quest Teria sido muito melhor Pra ele como jogo Porque ele não tem nada De Final Fantasy Exatamente Ele não tem nada De Final Fantasy O problema aí É É Eu É É um É que nem o problema Do Shining in the Holy Ark Né Como Shining in the Holy Ark Foi lançado pra nós Oficialmente Em território nacional Depois da chegada De Shining Force Né A gente Automaticamente Comparava Shining in the Holy Ark Com Shining Force Ah não Você tá dizendo Shining in the Darkness Shining in the Holy Ark É no Saturno Isso Mas mesmo assim O Shining in the Holy Ark Não é tão bom Quanto o Shining Force São dois São jogos de Dungeon Crawler Em primeira pessoa Cara É São jogos bem diferentes Marcel Sim Eu não sei Mas eles são muito piores Que o Shining Force É porque Um é A pegada É aquele Dungeon Crawler Primeira pessoa E o outro É RPG estratégia Eu não colocaria Dessa forma Que é muito pior São jogos diferentes Eu quero saber Shining in the Holy Ark Como tipo assim Um 5 Enquanto o Shining Force São 9 a 10 Em termos de história Estrutura Pelo tipo de jogo Eles são bons Pelo que eles se propõem Eu mesmo conheci primeiramente O Shining in the Darkness Foi Acho que em 92 Se não me engano Aluguei o Shining in the Darkness Não entendi muito bem Joguei um pouco Eu até lembro de ter gostado Mas em 92 Eu não sabia Droga nenhuma de inglês Então Demorou um pouco Mas eu achei bacana Inclusive Eu aluguei Antes de suspender Eu aluguei Aquele Might and Magic De Mega Drive Might and Magic Acho que é Como é que é o nome? Gates to Another World E eu não consegui Entrar no jogo Porque tinha que saber inglês Tinha que fazer o personagem Eu não consegui Eu já devolvi Não Devolvo isso aí E é um jogo bacana Dizem que é um mundo aberto Gigante aquilo É o Might and Magic Deixa eu Marcelo Perdão Rapidamente Deixa eu falar Eu vou ler uma mensagem Aqui do Do X Glauser Que não consigo Não aparece aqui Para a gente No StreamYard Mas é uma daquelas Mensagens de Renovação de membro Ele falou assim Boa noite Em termos de RPGs Um pouco mais tardia Porque o que eu falei Foi o Shine in the Darkness Que eu não Aluguei uma vez Might and Magic Eu não consegui entrar no jogo E depois Acho que lá para 96 Quando lançaram O Phantasy Star 2 Em português A Tectoy Aí eu peguei emprestado Com amigo meu Aí eu Caí meio de cara No Phantasy Star 2 Que é um excelente jogo Só que eu só quis zerar Na emulação O Phantasy Star 2 É um jogo muito bom Chegou a esperar o 3 e o 4 O 3 Através de emulação Não zerei 4 Está na minha lista Para zerar Já joguei assim Mas não zerei Mas eu ainda quero Ainda quero fechar Gostei de fechar todos Da franquia Phantasy Star Só fechei o 2 Phantasy Star Do Mega Drive Eu zerei também Um tempo atrás O Sword of Vermilion Que eu gostei bastante É um jogo que mistura Um pouco o Dungeon Crawler Um pouco de De RPG a ação Na batalha É uma mistura Eba que eu acho que Bem interessante Esse tipo de jogo Você curte? Porque assim Eu já tenho dificuldade De encaixar ele Como um RPG Mais clássico E aí já emendo Uma pergunta Falando em Shining Force Esse Shining Force Do jeito que migrou Para a época do Playstation 2 Você gosta Daqueles tipos de jogos? Porque assim Eu vou falar por mim Para uma RPG ação É Eu odiei todos Assim Todos Porque eu gostava muito Dos clássicos E aí quando chegou no Play 2 Eu falei assim Não é isso que eu quero O que você acha Desses jogos? Cara Eu joguei Eu nunca Vou ser sincero Eu não zerei nenhum Joguei Joguei o Shining Force De tático Mas não zerei Está na minha lista Como eu falei Eu me dediquei mais A Super Nintendo Em relação ao RPG Mas Eu estou ligado Que esses jogos aí São um pouco diferentes São mais ação Tudo Visualmente me parece interessante Mas eu não cheguei a jogar não Não cheguei a jogar não Os jogos são bonitos Você dá uma olhadinha lá Talvez assim Vendo que é um jogo Totalmente diferente Talvez eu Jogasse O PSOE Na minha opinião Conta O PSOE O PSOE O PSOE Conta Conta É um jogo aí Pós Era Mega Drive Mas eu acho que conta Né Perdão Marcel Eu te interrompi Acho que você estava falando Alguma coisa Queridão Fala 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 Não Eu estava falando Do Phantasy Star 3 e 4 Se o Mestre Júlio Chegou a Experimentá-los Né E aí Eu ia Eu ia cutucar Eu não ia Eu não ia cutucar O Peer Sower Mas eu ia falar assim E aí Dá pra Dá pra Dá pra Dá pra Colocar No mesmo No mesmo patamar Né Eu vou tacar fogo ali Aproveitando o comentário Da Bianquinha Dá pra Dá pra Colocar Phantasy Star 4 Como o melhor RPG do Mega Drive Hum Não tenho certeza Sabe Porque como eu ainda não zerei Pode ser É possível Mas cara Se for Adicionar Vai Segue a CD Eu acho que o Lunar O The Silver Star É muito bom Bom demais Nossa Aí você falou Minha língua Agora sim Aquilo é bom Foi longe Muito bom Aí nós entramos Em Working Designs Aí é uma Working Designs É paixão Working Designs é paixão Aí Aí é vida Você tá entendendo Working Designs É Eu 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 gostaria Eu gostaria Que todo mundo No universo Tivesse a chance De jogar Albert Odds Albert Odds Que vontade Que vontade Que tem de jogar Isso aí É espetacular É maravilhoso Eu sei que tem um no Super Nintendo Né No Super Fabricon Tem Tem E o O deles no Saturn Ou Guerreiras Mágicas O Guerreiras Mágicas Que é espetacular Que fizeram Ficou exclusivo No Japão Não 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 Tem A Working Designs lançou Nossa Eu me perdi Que jogar isso Depois você me dá O nome do jogo Que eu fiquei interessado Mas é Cara Working Designs Não tem Até o Vai Tem uma época Que eu tava jogando Emulação Vai Jogo bacana Também Diferente Não é assim O mesmo nível de Lunar Mas é um jogo Bem interessante Cara O próprio Eu nunca tive PC Engine Mas joguei muita emulação O Exile Foi lançado também Para o Google Design Para PC Engine É um jogaço também De RPG de ação Zerei a versão do Mega Drive Também É isso que eu ia perguntar É o mesmo do Mega? É o mesmo Sim Só que a trilha sonora É diferente Né E com umas cenas Meio animação É PC Engine CD Ou não? PC Engine CD E ele não tem Mesma censura Que tem no Mega Sabe? Algumas coisas Não são censuradas Eu lembro que esse cartucho Ele passou na minha mão Na época Eu tava na Sexta série Eu acho É Na sexta série E assim Eu não consegui jogar Eu não entendi o jogo E eu passei Pra um amigo meu Tipo assim Fiz um rolo Troquei Nem lembro o que eu fiz Eu sei que tipo Eu descartei o jogo Tá ligado? É Não é muito simples não Eu não consegui jogar na época De as dungeons serem em ação Tem muito labirinto Sabe? Você vai num lugar Sai em outro Aqueles labirintos De side-scrolling Que às vezes confunde um pouco Sim E o mapa no caso O mapa das vilas É Que eu chamo de modo RPG Que é a visão Top View De cima Mas é um jogo Que a história é muito louca Dizem As más línguas Que a história Do Exile Meio que influenciou Alguma coisa Em Assassin's Creed Essa questão Do Viajante do Tempo Eu não joguei Assassin's Creed Mas eu sei que tem algo a ver Cada era Tem um Tem um Personagem Tem uma coisa assim também Por o primeiro Por o primeiro Jogue o O segundo E o terceiro Né? Não o três Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood Sim Aí você pula o três E o quatro Certo Você pula o três Aí vai pro quatro Aí pula tudo Cara Essas coisas nunca funcionam Porque tipo assim Por mais que o cara Fala assim Não joga esse Porque esse aqui Não é tão bom Você vai querer experimentar Você vai querer tirar Sua conclusão O Marcel já me falou isso também Mas o três É ruim No nível descomunal Então Mas uma coisa É você falar pra mim Que é ruim Outra coisa É eu jogar Achar ruim E dropar Eu acredito Que até que Realmente Tenham jogos bons Mas me dá uma preguiça Quando eu vou iniciar Essa franquia Que tá já vários jogos E demora pra caramba Mundo aberto Aí me dá uma canseira De pensar e iniciar Sabe Ah não Vou jogar ali Um jogo de De Nintendinho De meia hora Mesmo Às vezes dá essa preguiça Se não é uma coisa Que realmente Que eu sei Que eu vou gostar Vou jogar um RPG De oitenta horas Mas eu sei Que é um negócio Que nossa Eu gosto muito Aí eu acabo Não sei lá Eu acabo deixando Meio de lado Esses jogos assim Tipo GTA Não joguei nenhum GTA Praticamente Porque pensa Que é um negócio Mundo aberto Não é que eu sei Que a Assassin's Creed É da preguiça A Assassin's Creed No início Não era mundo aberto Foi depois Você sabe um jogo Que eu tenho preguiça Eu tô devendo Pro Marcel E pro Frota Jogar esse aí Que é o Skyrim Eu também tenho preguiça Eu tenho preguiça Do Skyrim Mas eu vou jogar Esse ano de 2023 Eu vou jogar Skyrim Eu vou jogar Skyrim Esse ano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu vou Eu vou Eu não acho Eu não acho Eu acho que ele vai sentar Pra jogar Skyrim E aí ele vai falar assim Vai terminar a abertura Assim do Skyrim A hora que ele for solto No mundo Ele vai falar assim Não Deixa pra lá É grande demais Estou farto Vou voltar pro Street Fighter Né? Vou voltar pro meu Street aqui Olha Eu gostei de Elden Ring É um jogo incrivelmente De mundo aberto Então não sei Sim, sim Não Eu gosto Mas tem que ser um jogo Que eu sabe Que eu amo muito Por exemplo Cara Eu posso até Eu tenho vontade De jogar Skyrim também Um dia Não sei quando Mas eu pensava Não, acho que eu vou tentar jogar O Aqui mesmo O Antes do Elden Ring O Dark Souls O Elder Scrolls 4 Ah O Morro Wind O Morro Wind O 3 Oblível Oblível Eu pensava Acho que eu vou jogar primeiro Oblível Mas aí eu acabo Que eu não jogo Nem Oblível E nem Skyrim E aí Que eu baixei lá Do meu computador O Elder Scrolls Arena Que é o primeiro Não, tem que começar pela Arena Eu tenho essas coisas escuras Não, faz isso Não, faz isso com você Faz isso com você Não O estilo de jogo mudou muito A partir do Morro Wind Certo O Morro Wind Traz O Morro Wind Abre o universo E tal Então assim Se você tiver que voltar Muito no tempo Vai no Morro Wind Mas Há tantas melhoras De qualidade de vida Em Skyrim Certo Em relação ao Oblivion Que não dá nem Não dá nem pra comparar Embora eles saíram Na mesma Vamos dizer assim Na mesma geração Oblivion Era um jogo de lançamento Do 360 E Skyrim Tava lá no finalzinho Da vida do aparelho Ele era Eles são Eles são universos Completamente diferentes Em termos de desenvolvimento Tamanho Qualidade E a versão HD A versão Vamos dizer assim O relançamento Do relançamento Ele tem melhorias Gigantes Enormes Certo De qualidade Eu não sabia Bacana Sabe Inclusive Mas não limitado A mods A você poder facilmente Instalar mods Nele Sabe Mesmo No universo De videogame Você ter uma série De modos Modos curatelados Que você pode ativar E utilizar O seu videogame Com uma quantidade Gigante De qualidade Entendi Marcel Deixa eu rapidamente Aqui Dar as boas-vindas A renovação Do nosso amigo Jean Carvalho Toledo Ele que esteve conosco Em Floripa Sábado passado A gente trocou Uma ideia Com ele Violenta Descobri que ele é Muito mais jovenzinho Do que eu imaginava Tem só 26 anos Bateu um papo legal Pra caramba lá Acho que eu vi ele No vídeo do Madruga Se eu não me engano Ele tem um bigode Ele tem um bigode Cabeleira Bem sonhosa Eu vi ele sim E valeu Valeu querido Obrigado pela força Obrigado pela renovação Diz que vai aparecer Mais por aqui Marcel Estamos de olho Estamos de olho Esse menino vai Aparecer mais mesmo Tomara que sim Tomara que sim O Andrezão Falou ali Sobre jogos de corrida Gosto cara Gosto Inclusive Putz Rengion Super Rengion Top Guia Joguei bastante Aquele biker mais Formado Super Nintendo Amo Mario Kart Eu zerei a primeira vez O Mario Kart Esse ano No início do ano Foi o primeiro jogo Que eu zerei esse ano Foi o Mario Kart Do Super Nintendo Adorava O Mario Kart 74 Ai que fofo Esse gatão Essa aqui é a Karim Cansu Que ela tá louca Pra fazer bagunça Ai que fofo Ela tá Mas eu adorava também O Chocobo Race No Playstation Eu não sou tão fã De jogos muito realistas De corrida Eu não sei jogar Eu começo a bater Mais arcade Menos simulação Mário Kart Com certeza Esses jogos aí Eu gosto pra caramba Então Cara Tem até um vídeo De um CC No canal lá Que é daquele jogo Full Throttle Que é um jogo Show Top Guia Dos anos 80 Que eu joguei É uma versão De 68 mil É mesmo É rapidinho Do jogo de advento É Só que ele é Da Taito Acho que é de 87 E tem uma trilha sonora Esplêndida Lá da equipe Zuntata Então é Um jogão Bacana Eu gosto Eu gosto Eu acho interessante Júlio Fala pra mim Cara Esse esquema De fazer um CC Aí Não sei o que Qual que foi o jogo Que te deu mais trabalho Pra isso daí Um jogo Que deu Cara Tem jogo Que tá dando trabalho Eu nem sei Se eu vou conseguir Por exemplo Vai aí Twin Cobra De arcade Eu não sei Se eu vou conseguir Fazer um CC Naquilo um dia Não, não Eu quero saber O que você já conseguiu O que você falou Que deu mais trabalho Que deu mais trabalho É Sei lá Pensa a unha aí Que deu trabalho pra caramba Cara Não exatamente O jogo de nave Mas deu muito trabalho Ninja Warriors De arcade Nossa Você fez live Isso aí Não fez não Fiz live Eu acho que eu vi você jogar Alguma vez Alguma live Isso daí Tem vídeo de um CC Nossa Deu trabalho Esse jogo Esse jogo É tenso mesmo É tenso E se for um jogo De shooting up Por exemplo Undeadline De Mega Drive É dificilíssimo É dificilíssimo Aquele jogo Sem noção Acho que eu gastei um mês Pra fazer um CC Naquilo Esse Ninja Warrior Também Porque jogo de fliperama É complicado Fazer um CC O videogame Eles ainda Querendo ou não O mesmo jogo mais difícil Ainda dá uma certa facilidade No videogame Mas fliperama É Realmente O Merckx Merckx fliperama Eu zerei Não achei tão difícil Um CC Eu achei relativamente Não fácil Mas se comparar O Ninja Warrior Rapaz Ninja Warrior Ele tem uns macetes Esse Ninja Warrior Tem uns bugzinhos Que dá pra você fazer Nas fases Pra você não tomar dano Em certas partes Mas é É complicado Agora eu tô tentando Zerar o Kikai Kai Da Taito Vamos ver Tá difícil também O primeiro PokiHawk Dos arcades Sim, sim Se você fosse Indicar Três jogos Shmups Que são incríveis Pra galera Quais seriam Três jogos Incríveis Vamos lá Bom, Muxa Né Mega Drive Absolutamente Espetacular Muxa É uma coisa Realmente Divina Como jogo O que mais Você indica Vamos tentar Uma coisa rápida Aí Lords of Thunder Que é um jogo Que não é muito Difícil A versão Percendina É mais difícil A do Sega CD Ela é bem Mais tranquila O Gates of Thunder Que é o predecessor Dele Também é bom É bom também Né Não sei se você É mais ou menos Curto Eu não zerei ainda Mas tá na lista Tá na lista E acho que qualquer jogo Da franquia Paródios Eu gosto muito de paródios Super Nintendo Tem vários Arcade Playstation Cotton Nossa Cotton Então A menor paixão É Cotton E o próprio Rock Você Você Conheceu ele No panorama Ou já Nos mais modernos Cotton Eu conheci Cara Acho que deve ter sido Talvez no panorama Cotton Que eu não gostei Tanto na época Na época de emulação Eu não vejo Tanta graça Nesse jogo Agora Os jogos Que saíram Na era do Sega Saturn Tem até Eu não sei se Um Pelo menos O Cotton 2 O Cotton 2 E o Cotton Boomerang Acho que Eu não sei se os dois Ou pelo menos um deles É Original Da Da Sega Titan Né Ah Pode ser Um dos dois Um dos dois Certeza Eu não sei se Seu os dois Mas um deles é Deve ser sim Acho que o Cotton Boomerang Eu joguei menos Joguei menos Esse daí Eu acho esse jogo Incrível Cara Ele é lindo Sabe Tem que jogar Tem que jogar Eu acho Eu nem sou bom nele Mas eu acho ele tão lindo De ver Que às vezes Eu jogo só pra ficar Apreciando o jogo Sabe Sim O Panorama Cota É um jogo de real shooter Que eu não tinha muita habilidade na época Mas eu ainda quero aprender a jogar Esse tipo de jogo E tem jogos bons É que eu não sabia jogar Por isso que eu não gostei tanto Mas Eu acho que vale a pena Eu quero Eu quero aprender a jogar Pra poder gostar Pra poder gostar Do jogo desse Porque eu sei que tem a qualidade Mas o problema é que eu não sei Tipo After Banner Eu não sei jogar direito Tem que aprender também São jogos Eu acho que tem um pouco mais de dificuldade Em Space Rare Esses jogos aí De real shooter E dentro desse gênero Que não é tanto desse gênero Que Eles chamam de Gallery Shooter Que é o Wild Guns Que eu gosto pra caramba Também daquele gênero Cabal 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 Like Será que o pessoal chama Por aí Sim, sim São jogos excelentes Cara Então Cara Seu videogame favorito É o Super Nintendo Cara Talvez Pau pau com Mega Drive Pau pau com Mega Drive É difícil Pau pau com Mega Drive O empate técnico Eu tive os dois É empate técnico Porque eu tive Pô 91 Eu continuei tendo Mega Aí tive o Super Nintendo Ficaram os dois Então Eu acho que é empate técnico Cara Se eu pedir pra você Me listar Cinco jogos essenciais De Mega Drive Mas eu não quero saber Desses jogos triviais Tipo Sonic E também não quero saber Nenhum jogo de nave Você consegue falar cinco pra mim? Bom Fácil Vamos lá Splatterhouse 2 Gosto pra caramba Jogo Baseado em terror Parece um filme de terror Praticamente Beat'n'up É Não sei se é muito trivial Mas Caça Fantasma Do Mega Drive Pra mim é um jogo excelente Que eu acho que pouca gente Comenta hoje em dia A versão chapa dele Maravilhosa Com os caras cabeçudinhos Com o look Muito bom Os Caça Fantasma Dois Posso citar um Que acho que muita gente odeia Porque o jogo é fake Doe mas é bom Super Highlight Um jogo de RPG Que ele Parece um jogo de Master System Meio piorado Mas ele Ele tem muito especificado Sabe Você tem que se alimentar no jogo Você tem que dormir Se não você morre Se você pega muito dinheiro Você fica pesado Começa a andar lento Tem umas coisas bem Sabe Bem A frente pra época Então Eu gosto bastante Is3 Amo Is3 Qualquer versão A do Mega A do Mega É a minha favorita Depois a do PC Engine E a menos favorita É a do Super Nintendo Eu acho que a atria sonora Do Is3 No Mega Ficou perfeita Se comparado Com as versões originais A do PC88 Porque eles também São baseados em chips FM Então já A do Super Nintendo Ficou meio estranha A do Is3 Bom Is3 Posso dizer também Esse Exile Excelente RPG Ação Uma história Que é até complicado De explicar aqui Pra vocês agora Que mais eu posso citar The Immortal The Immortal Acho que muita gente conhece Mas acho que vale a pena Também Que é um jogo aí Que eu não considero muito RPG Ele é mais um Um advento E de exploração De dungeon Meio que É quase como Out of this world Com a visão isométrica Que você pode morrer A qualquer momento É isso Que praticamente é o jogo Você pode E você vai morrer A qualquer momento E vai morrer É bem isso É bem isso É quase um survival horror Aqui Um survival horror Praticamente Porque o jogo Tem um clima pesado Eu gosto de jogos Que tem esse clima pesado Assim sabe Dos 16 e 8 bits Acho bacana isso Já foi Foi 5 Já foi Já foi A mesma pergunta Mas pro Super Nintendo Agora Bora lá Super Nintendo RoboTrek É um jogo aí de RPG Que tem Uma pegada Meio Pokémon De você pegar os robôs Você vai montando E você vai evoluindo As partes É interessante Inclusive é da empresa Do Yuzo Koshiro É da Enix Barra Aquela empresa Do Do Koshiro Não tem trilha sonora Do Koshiro Mas ele é muito bom É que 3 é 1 e 2 É meio trivial Porque são excelentes jogos 3 é 1 e 2 O que mais eu posso citar Secret of Evermore Que muita gente aí Acha que é uma cópia Do Secret of Mana Mas Realmente Ele é uma skin Do Secret of Mana Mas uma história Bem diferente E tem Negócio de crafting Você faz Craft Você Pega Ingredientes Pra fazer itens Então eu acho interessante Secret of Evermore Que mais eu tenho jogado Aqui Super Ah não Lavinha não pode Não pode 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 Super Super Aleste Também conhecido como Space Mega Force Que é O jogo da franquia Leste Para o Super Interno Que é um jogão Outro jogo Que quase ninguém Comenta Mas que eu gosto E na época Eu não gostei tanto Mas eu aprendi a gostar Super Godzilla Ninguém joga Isso aí Super Godzilla Não estou lembrado É um jogo Muito Partido Muito diferente Então Acho que é um jogo Que é interessante Curioso Ao mesmo tempo É Que é mal Citaram ali Front Mission Eu zerei o primeiro Front Mission Excelente O primeiro Front Mission E Acho que já foi Alguns Já Já Muita coisa boa Muita Muita coisa boa Mas tem alguma Pergunta aí Doutor Não mestre Eu estou Eu estou Eu estou aqui Eu tenho na verdade 732 milhões Delas Mas eu sei que o senhor Tem um plano É isso Se eu me deixar Eu vou com o mestre Com o mestre Júlio a noite inteira Só falando de RPG É não Porque daqui pra frente É mais É conversa de De console E jogo Se você tiver alguma coisa Que foge dessa linha Pra mandar Na verdade Aquela 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 Qual a maneira Correta de jogar Shooters Eu estou aqui Para causar Intriga Tate Horizontal Cara Se o jogo For Quer dizer Vertical No horizontal Cara Digamos assim Se o jogo Tem a opção De você colocar Na vertical E o jogo Foi realmente Originalmente Na vertical Eu prefiro Eu tenho até um monitorzinho Que eu prefiro Virar a tela É fácil Pra mim Mas se não Você coloca Numa TV LCD Grande Eu acho A pergunta do Marcel Eu não sei Se Marcel Me ajuda aí Talvez o Marcel Queira saber De você Se você Prefere Jogos De tiro Horizontais Ou verticais A pergunta Era dúvida De propósito Era pra saber Se você Prefere Jogos Horizontais Ou verticais E qual O jeito Correto De jogar Eu queria ver Se o Júlio ia Falar assim Quem joga Tate Mode Deitado Já era O cara Não pode ser Considerado Jogador De jogador Tem que Devolver Eu nunca fiz Joguei Modo Tate Deitado Eu já Vi Um ser Humano Que fez O contrário O nosso amigo Roni Gat É tão bom De videogame Que ele terminou Street Fighter Alpha 2 No evento Do Retro RGB Com uma TV Que tava Em Tate Mode É porque Eu lembro Lembro Tava com o Mister Era Street Fighter 2 World Warrior E tinha alguém Jogando Castlevania Também No modo Tatela É porque Brasileiro gosta De fazer tudo Contra as regras Então assim Os caras colocaram Lá um monitor De pé Pra jogar jogo De navinha Os caras foram lá Tiraram o jogo De navinha Botaram outro jogo E começava a jogar Assim o negócio Tá doido Ah eu não sei Se eu conseguiria Mas como curiosidade Tá valendo Mas Se você Quisesse criar Mais treta Marcel Talvez Podia ter perguntado Eu prefiro Tete Esticada Ou Aspect Ratio Original Ah não Mas aí só existe Uma resposta certa Pra essa pergunta É óbvio Mas dá treta Isso às vezes Já me chamaram De fresco Por causa disso Daria Se a gente Ligasse pra isso A partir do momento Que o camarada Fala assim Não eu quero esticar A tela mesmo Porque Eu acho que Eu perco um pedaço Da minha tela Eu já ouvi muito isso Eu falo assim Irmão Vai fundo Essa pessoa deve ter Toque De querer Ter a tela Mas eu tenho Toque De querer Ter o negócio Certo Então Eu vou falar Uma coisa Pra você O pessoal Falou que você é O que? Que você é fresco Que você é o que? É frescura Não sei o que Cagador de regra Sei lá Então Cagador de regra É quando você Quer infringir No que o amiguinho Vai jogar Certo? É Que a gente não faz A gente não faz Quando você tem Uma regra Pra você Aí não Porque é você Você faz O que você quiser Claro Agora quando eu Chego pra você E falo assim Júlio Você tem que jogar O modo TAT É certo Senão você Tá fazendo errado Aí eu tô fazendo Isso que você falou Né? Defecando regra Não é o caso Com certeza Com certeza Agora Pra mim Funcionou assim Cara Eu sempre prezei Pelo Pelo modo Original Pela proporção Correta Original da tela Eu sempre prezei Por isso Sempre Né? Só que tem a turma Do Pixel Perfect Você tá ligado Né? Sim Então Essa coisa Do Pixel Perfect Eu entendo Essa galera Pelo seguinte Uma vez Que você enxergou O tal do Shimmering Da cintilância Depois que você Enxergou A cintilância Irmão Você nunca mais Vai desenxergar ela É um bagulho Assim que não tem Como Cara Se você Sabe aquela coisa Que não pode ser Desvista Sim Depois que você Descobrir o Shimmering Você não consegue Desver o Shimmering Aí você vai É tipo uma tremida É tipo uma tremida Esse Shimmering Ele é Ele é Ele é literalmente Uma cintilância Ele Se você pegar Um jogo Que tá com Se não tá com Pixel Perfect E ele vai E acontecer Shimmering Você vai ver que Conforme tá rolando O paralaxe Ou o movimento De tela Você vai ver que Alguns pontos Da tela Vão literalmente Brilhar É uma cintilância Dá a impressão Que alguém jogou Purpurina Em cima do negócio Ou eu não vi Se você não viu Ou eu não tô treinado Pra ver isso Ou eu tô vendo certo Mas tá bom Não, mas se você não viu Continue assim Porque tipo Depois que você vê Cara, é um inferno Eu não consigo Desver Shimmering mais Uma coisa E aí que você vai Se preocupar com o tal Do Pixel Perfect Imagino Talvez eu até Esteja me preocupando Talvez por isso Que eu não tenha visto Talvez, sei lá Eu tento pelo menos Usar Opscalers Eu tento sempre Deixar lá Nas configurações Teoricamente corretas Talvez por isso Que eu não vejo O Shimmer Cri eu Não tenho certeza Não, perfeito Se você tá com as configurações Calibradinhas Agora, por exemplo Faça um teste Se você quiser Entrar nessa nóia Beleza Você pôs lá O seu Você usa o que? O OSSC? O OSSC E GBS Control E RetroTink 2X Tá Você bota lá No preset certinho Do videogame E tal Bonitinho Fez escalar Um pra um de pixel Beleza Aí Inventa de colocar Na captura Bota no OBS E dá uma redimensionada Nela Tipo assim Deixa um pouquinho Maior Ou um pouquinho Menor De modo que ele vai Quebrar aquela conta Do pixel perfeito Faz uma gravação De um jogo de nave Onde tem scrolling E dá um ligue Pra você ver Você vai ver Que alguns lugares Da tela Vai ficar brilhando Brilhando Onde não é pra brilhar O que que é aquilo É o O O algoritmo Do programa Que tá fazendo O escalonamento De software No Na captura Ele tá tentando Fazer uma compensação De modo que Ele vai compensar Uma coisa Que ele não consegue Seria um meio pixel Não existe meio pixel Então assim Ele vai Preencher aquilo Ele vai ou preencher Ou vai dar um bypass Naquilo Porque não tem Ou é um pixel Ou não é um pixel Não existe meio Não existe 0,75 pixel Tá ligado Sim E quando você faz Um movimento Nessa conta Nesse cálculo matemático Exibindo isso na tela Ele vai dar Esse borrão Essa cintilância E aí você vai ver E nunca mais Você vai conseguir desver Eu tava até confundindo Sobre shimmering Eu tava achando Que era shimmering Que tava acontecendo aqui Quando tava usando A GBS Control Mas me falaram Que é screen tearing É screen tearing É outra coisa Também rola Screen tearing Rola também Mas screen tearing Ele tá mais relacionado Quando você tem Uma frequência Não ajustada Pra aquele determinado jogo Porque assim Esses videogames analógicos Que a gente Insiste em jogar Até hoje Raramente ele vai fazer 60,00 hertz Sim, sim Ele vai fazer 59, qualquer coisa Ou 60, qualquer coisa E no ato De digitalizar A sua tela Moderna Que ela só faz O 60 hertz Perfeito Em algum momento Ela vai dar Aquela quebra No gráfico Que é o Raio do screen tearing Também Entendi Por isso que acontece A GBS Control Já no SSC Porque eu acho que ele manda Exatamente o que tá saindo Aí não acontece Só que algumas TVs Não são compatíveis E às vezes não parecem na TV Esse que é o problema Pois é Pois é Então assim Você vê que É mais complicado Do que parece Depois que entrei Nessa vida De RGB De Upscaler Tô ferrado Isso é uma coisa Que o pessoal Que joga no Raspberry Ou no emulador Do Android Do Windows Esses caras Não vão ter isso Então tipo Nesse ponto Eles são bem mais felizes Que a gente Que tá fazendo questão De jogar no Upscaler É uma coisa Que eu compartilho Com vocês É muito gostoso Essa digitalização Digitalizar o analógico Eu acho muito bonito isso Depois que eu comecei Eu não consigo parar É legal Na possibilidade De eu ter o console E ter um Everdrive Ou o jogo Eu faço assim Se não Vai emulação mesmo Não tem o que fazer É isso É interessante Eu comecei nessa vida Júlio Por conta do canal Para poder Trazer os Videogames Com uma certa qualidade Para quem tá assistindo Eu falo que Provavelmente Se eu não Não tivesse Com essa coisa Do minicast Fazendo conteúdo Com videogame E talvez Eu não estaria Nessa loucura Talvez Nunca saberemos Acho que eu também Eu queria fazer Um gameplay Com mais qualidade Entendeu Essa é a minha intenção Precisa mexer Com certeza Com certeza Um dia Quem sabe O Retrotink 5X Quem sabe Sim O Rogério Mahara Diz assim Por essas e outras Mantenha a TV de tudo Cara Enquanto você puder Faça isso Porque é maravilhoso Só que assim Pra quem tá Fazendo vídeo Ou stream Não tem como Porque o jogo O jogo tem que ir Pro digital Eu tenho Algumas TVs de tubo Eu não tenho TV Que aceite componente E nem esse vídeo Minhas TVs são tudo De 14 compostos Até que vai Um composto na 14 Não fica feio Não Mas eu gostaria De ter também Uma TV Cara Se você tiver Oportunidade Essa de 21 Que tem componente Eu acho que vale a pena Você vai ver que Eu vou tentar achar uma Dessa Tenho vontade Sim E se pegar Nesses sites De Perdão Sites de Leilão Leilão Ou venda Você acha ainda barato Sim Verdade Às vezes até Em Bazaar Que pessoas estão lá Não sei se tem Grande qualidade Mas às vezes eu acho É umas coisas baratas Tem que pesquisar mesmo Sim Mas hoje em dia Eu tenho aqui Nesse apartamento Aqui de internet Que eu moro Eu tenho uma TV Sharp de 14 Que eu jogo ali Às vezes no Nintendinho No caso até Minha esposa Tá jogando no Nintendinho Só que ela tá jogando Ela tá jogando Com a GBS Control E o Retrotink Retrotink 2X Ligado na GBS Control Pra passar o composto Do Phantom 6 E ela tá jogando No Nintendinho ali Na TV de LED Então Quer dizer É maior A tela é maior Eu acho interessante E o composto do Nintendinho Eu não acho Não acho feio não Do Mega eu acho terrível É Então isso que eu ia falar O composto do Nes É muito bom O composto do Mega Não é bom Não é Suja pra caramba Agora O composto do Mega De 2017 É melhor do que o do original Pelo menos isso Você já fez essa comparação? É curioso É que eu não tenho Mega de 2017 Mas eu acredito Não acredito Quando eu coloquei O Mega de 2017 Na TV de tubo Eu vi Nossa É outra qualidade É outra máquina Não dá nem É difícil até se chamar Aquilo de Mega Drive Por algum respeito É um clone É quase um clone Praticamente Moderno É Naquele negócio Do System or Netship Lá É Tipo esses clones De Nesca Que tem no AliExpress Exatamente Esses clones Ainda tem a saída Da HDMI É Verdade Mas Essa vida É difícil Voltar atrás Quem entra É um caminho Sem volta É um caminho Sem volta Mas assim É importante A gente dizer Já que a gente Entrou nessa onda De falar isso aqui A gente sempre Enfatiza isso Eu e o Marcel Principalmente Porque nós já tivemos Questões relacionadas A essa coisa toda Então assim É importante dizer Que Cada um joga Do jeito Que lhe cabe Que lhe convém Que acha melhor Que acha mais conveniente Né Um exemplo aqui A nossa amiga Bianca Diz que ela tem Uma central de jogos Que é o Playstation Classic Né O Playstation Mini Né Tem muita gente Que joga no No Raspberry Joga no No PC mesmo E tá tudo bem Caras Assim É Eu acho que O legal Da gente Tá aqui Falando sobre isso É Mostrar que existem N alternativas Pra se jogar Dos mais variados Modos possíveis E assim Cabe a cada um Escolher E jogar Do jeito que quer Tá ligado Essa coisa que você Falou aí De De Né Eu não gosto muito Essa palavra Mas de cagador De regra A gente não Não tá aqui pra isso Tá Então Com certeza A gente A gente Incentiva uma coisa Jogar videogame Do jeito que você Quiser jogar Tranquilo Com certeza Marcel meu querido Faz uma pergunta Tá muito quieto O senhor Eu não falo O senhor reclama Eu falo O senhor reclama Não tem como ganhar Não ganho O senhor Meu negócio é reclamar Se eu Se eu Começo a fazer As perguntas Ele fala que eu falo demais Se eu Não faço As perguntas Eu fico muito quieto Né E é É um monstro Isso aí é um monstro Essa 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 entrada Né Eu tô olhando ali Eu tenho Ali em cima Um frame master E um GPS control Que tá conectado A uma suite SCART De oito portas Caraca Por sorte Eu não tenho Eu não tenho Nem oito Aparelhos Com SCART Mas tem a possibilidade Roca Que importa Tenho Eu tô nesse momento Com seis aparelhos Ou sete aparelhos Seis aparelhos Na porta Certo O que eu sou um mero amador Perto do Junião Certo Que tá com Dezesseis aparelhos Em SCART É de mestre É de mestre A GB tem dezesseis Aí tem mais Três É Tem três no composto Né Na verdade Um no USB De dois no composto E aí eu trouxe mais dois aqui Que são Que são videogames mais modernos Eu trouxe o Series S E o PS4 Pro Aqui pra baixo também Né Então assim Eu acho que As pessoas Não deviam usar composto Quando é possível Você evitar o composto Mas existem situações Que não tem como Né Sem você modar O Zibo Não tem o que fazer É Não tem Não tem Fazer mod em Zibo Essa discussão Ela é muda Porque ninguém Devia estar jogando o Zibo Você tá entendendo? Você não devia estar Jogando o Zibo Vou chamar o Van Klee Pra falar com você A discussão é muda Você tá entendendo? Chama o Van Klee A gente fala que Todo Todo videogame Ele tem Um defensor O Godoy Defende o Jaguar E o Van Klee Defende o Zibo Né Todo videogame Ele tem um defensor Né Eu só quero colocar Uma informação pra vocês Apenas um videogame Na história Fez 114 milhões De unidades 114.7 milhões De unidades Na declaração Desse mês Da firma dele Então Felicíssimo O Switch bateu Em 114.7 milhões De unidades Eu vi Eu vi seu tweet Eu vi seu tweet No fechamento Do último Do último trimestre Da Nintendo Aí E E já passou O Playstation 1 Então Sabe Tá chegando agora Né No Play 4 Daqui a pouco Ele passa o Play 4 Eu acho Eu acho Que a briga Entre aspas É com o Play 4 Porque eu acho Bizarro Você comparar Um videogame Que saiu no final De 94 Né Basicamente 30 anos atrás Com o videogame De hoje O mundo Não é o mesmo Então Agora se você Comparar o mundo Do Switch Com o PS4 É mais Mais plausível Agora o que me leva Me leva essa pergunta Doutor Júlio Chiarini Para nós Que somos retro gamers O que que importa O tanto de unidades Que foi vendido Um console Na hora de você Escolher pra jogar Faz alguma diferença Pra você? Acho que nenhuma Pra mim Se eu não sou Acionista da empresa Se eu não sou Se eu não trabalho Na empresa Pra mim Não É bacana assim Se você gosta Da barca Não Bacana A marca Foi mais vendida Mas Tecnicamente Pra jogatina Por exemplo Eu adoro O meu 3DO E eu sei que não Vendeu quase nada O 3DO Mas eu gosto Eu gosto Apesar de tudo Eu tenho a impressão Que a gente tem Dois extremos O videogame Vendeu ultra pouco Ele é raro Então ele é exótico As pessoas querem Se ficou um videogame Ali no meio do caminho Tipo um Sega Saturn Ninguém quer Aí se o jogo Se o videogame Vendeu assim Tipo um Play 1 As pessoas querem O que que você acha disso? O que que o Marcel Quer dizer Com essa questão Do Switch? Porque além de Da coisa De você estudar O mercado De consoles As empresas Faturamento Que é uma pegada Que o Marcel tem E tem muita gente Que segue o Minicast Por conta desses vídeos Que ele faz O que mais teria Pra gente Analisar? De boa relação Teremos Isso é meio que Quase que Faz sentido É isso Já por exemplo O videogame Não vai morrer Igual aconteceu Com o Nintendo Wii U Que poderia ter tido Muito mais jogos bons Mas não teve Porque não deu certo Quando o videogame Dá certo Começa a sair Aquela Grande quantidade De jogos E nesse meio Muito jogo bom Eu acho que por isso Que é bacana Que o console venda Seria muito bem vendido Com o PS4 O PS4 é um jogo Bom Apesar que os jogos Que eu jogo No PS4 A maioria tem no Switch Jogos que eu gosto No caso No caso Por exemplo Do Wii U Muitos dos jogos Que a Nintendo Falou Não Isso aqui não vendeu O suficiente No Wii U Eles recolocaram No Switch Pra não perder E também Pra chegar Mais pessoas Porque eu acho Que é digno Você fazer um jogo Que é relevante Chegar Em Em mais gente Mas Marcelo Eu acho que eu cortei Seu raciocínio Querido Você queria falar Alguma coisa Com relação ao negócio Da venda do Switch Não Eu ia Eu ia Eu na verdade Só fiz uma Uma comemoração Fiz uma dancinha Mas eu ia Na verdade Puxar o Mestre Júlio Para os dias de hoje É Mestre João Boa noite É Eu vou Mestre Júlio A gente falou De jogo retrô Certo Nós sabemos Que o senhor gosta Do mundo Do 1cc E nós sabemos Que Os shootemaps Prosseguem Sendo modernizados Hoje em dia Estão vivos Eles estão vivos Eles estão cintilantes Um R-Type moderno Ainda te passa Mesmo a sensação De um R-Type No Master System Ou de um R-Type No Mega Drive Um R-Type Ou de Super R-Type No Super Nintendo No caso do R-Type Eu não sou Eu joguei bastante R-Type Final No Play 2 Mas Não sei Não é É legal Tudo Mas não é mesmo A pegada No caso do R-Type Mas por exemplo Esse último Cotton Que lançaram É excelente Eu gosto Tanto dele Quanto eu gosto Do 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 primeiro Cotton Do Arcade Ou do G-68000 Ou por exemplo O Kikai Kai O novo Kikai Kai O novo PokiHok É excelente Excelente Então Eu acho Que sim Alguns jogos Conseguiram se renovar Eu não joguei Esse último R-Type R-Type Final 2 Que eu acho Já meio de sacanagem Toda hora Final 2 Daqui a pouco Vai ter Final 3 Não acaba nunca Não acaba nunca Ou por exemplo O Andro Dunos Nossa O Andro Dunos 2 Final Fantasy 2016 Não é não? Você vê Não acaba nunca É Troca Faz outra Franquia Tudo bem Final Fantasy Ainda dá pra Explorar infinitamente Porque cada um Uma história Diferente Pelo menos isso Porque não tem História aqui Pra continuar Apesar que eu tô Dizendo isso Mas eu gosto De Is Is Estamos no Nono Episódio Não joguei todos Joguei até o Dragon Quest Também tem um monte Mas Dragon Quest Também não é Muita continuação Se eu não me engano Joguei Eu zerei um Recentemente Há uns dois anos Atrás Eu zerei um Do Nintendinho Amei Então O que eu mais joguei Foi o primeiro Ainda tem o Carthage dele Dragon Warrior O americano Eu gosto demais Do 8 No Playstation 2 Eu comecei É lindo É lindo demais Eu tenho esse jogo No Playstation 2 Eu joguei umas Quase 30 horas Só que Não sei Por cargas d'água Eu abandonei Alguns jogos que Eu ainda pretendo Voltar um dia Não sei quando Mas eu tenho vontade Eu acabei abandonando Aquele Por exemplo O Shin Megami Tensei 3 O Nocturne Eu abandonei também Eu joguei lá Acho que sei lá Quase 40 horas Acabei abandonando São jogos que Se você abandonar É muito difícil voltar Então Se for a resta Você é um jogador de persona? Sou Desde o primeiro Eu comprei o Play 1 Já Um dos primeiros jogos Foi o Persona 1 Que é Dungeon Crawl Em primeira pessoa Praticamente O jogo Que segue a linha Do Megami Tensei E o Persona 5 O que você me diz Do Persona 5? Cara Ele Realmente Você sente Característica De um RPG Cara Você Muita coisa ali Que você só fala Em um RPG Essa questão Só fala jogo de namoro É jogo de namoro Você pode fazer isso Num jogo de RPG De verdade Encontrar com a pessoa Namorar Você pode Sabe Tem essa liberdade Eu gostei dessa liberdade De você Fazer essas coisas Eu achei que Tem mais características De um RPG Do que às vezes Um Final Fantasy Aquilo é muito mais RPG Se você comparar Com um RPG Original mesmo Na minha opinião Excelente Eu platinei Fiz questão de platinar Inclusive tem um review Lá no site Da Comunidade Mega Drive Meu Do Persona 5 Royal Excelente Falando Você falou uma palavra Platinar Qual que é a sua relação Com essa coisa De platina Você Como que você fala Assim Puta esse jogo Eu vou platinar Qual que é o seu critério Eu já fui mais doente Com isso A questão de platinar Quando eu comprei O Play 3 Eu nunca tinha visto isso Foi uma novidade Para mim E putz É gratificante Você está lá jogando Um jogo E vem aquele barulhinho Sabe aquele negocinho Assim Meio que Loucura Mas Parecia gratificante E eu vi Que em alguns jogos Cara É bacana Dá para platinar O primeiro que eu platinei Foi Splatterhouse Do PlayStation 3 Aquele que tem para Xbox 160 Aí platinei ele Depois platinei Eu vi bem Procurando a versão Do seu jogo 360 Faz tanto tempo Esse jogo É bacana Não é tão bom Contra os japoneses Lá da época Do Mega Drive Mas É um jogo bom E aí platinei Esse jogo Comecei a gostar Da coisa Comecei a platinar Alguns outros Mas quando Começa a ficar Uma coisa impossível E sem noção Eu largo de mão Tem lá aquele jogo Rogue Legacy É um jogo indie Tipo um Rogue Like Que você Morre A continuação É o seu filho O descendente Esse jogo Tem um troféu Que você tem que zerar O jogo Acho que morrendo No máximo Dez vezes É não Deixa para lá Deixa para lá Não vou fazer isso Fiz 90% Não peguei isso Você vê assim Se você Gostou do jogo Suficientemente Para ir jogando E fazendo os troféus Desde que não seja Um troféu muito Assim sem noção Que você fala assim Não Deixa isso para lá Sem noção E que vai me desgastar Muito Que Cara Sei lá Algum troféu de Speedhunter Eu não sou muito fã De Speedhunter Se ficar Ruxando o jogo Igual louco Sabe Isso aí Também não é muito Meia praia Mas Então Acho que é isso É uma coisa Muito sem noção O que mais Geralmente Troféu de jogo Dos consoles Modernos Não são tão sem noção Quanto os que tem No Retro Ativement O Retro Ativement Ele não tem controle De qualidade É a comunidade Que inventa Qualquer Ativement Então Vai inventar Os Ativement Mais difíceis Eu estava jogando No console No Retro Ativement Zerei recentemente O Dracula X Do Super Nintendo Que é a versão Do Rondo of Blood Só que do Super Nintendo Zerei E tem um troféu No Retro Ativement Que é você zerar Com a chave na mão Com a chave na mão? É Não tem uma chave Que você tem que Para salvar a Maria E para ir para o final bom Você tem que ficar Ou seja Para você continuar com a chave Você não pode morrer Nenhuma vez Nunca mais Cara É assim Recentemente Eu já tentei zerar Esse jogo Acabei dropando Mas ainda vou retomar Ele a qualquer hora Isso faz tempo Eu tenho muita vontade De zerar esse jogo Recentemente Estava vendo um amigo nosso O Sam Retro Zera Fazendo live Desse jogo Eu vi ele fazendo A live Falei Vou jogar isso também É Aí Todo mundo fala Não Porque a versão Versão Nerfada Do Rondo of Blood Eu tenho a impressão Que eu sou O único cara No universo Que não consigo enxergar Aquele jogo Como Rondo of Blood De jeito nenhum Também É outro jogo É outro jogo É outro jogo E na época Esse jogo Eu lembro Nas revistas Era nota máxima Se eu não me engano E ninguém conhecia Rondo of Blood Quem conhecia Rondo of Blood Quando o jogo lançou Ninguém Ninguém sabia E eu gostava Eu aluguei esse jogo Putz Eu vi na revista Nossa O jogo é lindo O jogo é bonito Pra caramba Ele é um Castlevania clássico A jogabilidade dele É um jogo De super inteiro Com a jogabilidade Do Nintendinho Só isso E já O Rondo of Blood Não Ele é um pouco Mais atualizado A jogabilidade Não é tão dura Quanto os jogos De Nintendinho É isso que eu Percebo No Rondo of Blood Que é um excelente jogo Também É o meu favorito Diga-se de passagem É um jogo a mais Eu Quando eu Peguei o PC Engine Foi o primeiro jogo Que eu fui zerar E eu achei Aquele jogo Espetacular Às vezes eu tenho até Me até buga Caramba Como que esse jogo Tão lindo Tá rodando No PC Engine É um jogo fantástico Eu não zerei Eu quero zerar Eu vou pegar pra zerar Naquela coletânea A Castlevania O Requiem Eu tenho lá no PS4 Tem que jogar Vale a pena O Requiem É uma daquelas Minhas decepções Comigo mesmo Por quê? Porque eu não comprei ele Quando ele estava Na edição especial Da Limited Run Nem eu Ah, mas você comprou digital Inclusive eu joguei Eu tenho digital Por conta do Marcel Pes Eu joguei no Marcel Pes Eu tenho digital Mas chegou a ver Mestre Júlio A edição inteira Vinha dentro de um caixão De metal Ah, a edição Seria aquela mais cara Não é Eu pensei Meu Deus É bonito Eu pensei muito E saiu E não Eu tenho medo De pegar essas versões Muito grande E ser taxado Até a alma É É Uma coisa um pouco maior Que você enviar É Já era Eu comprei O único jogo que eu comprei Na Limited Run Ainda não chegou É o Sol Cresta Mas comprei a versão normal Jogo só Não chegou ainda Foi no início do ano Que eu comprei Tá demorando pra caramba Eu tô esperando Uma edição Do Double Dragon Neon Desde junho De 2021 Caramba Por que demora tanto assim Meu Deus do céu Porque eles tem que fabricar Os caras são lentos Nossa senhora A minha edição Vem com Dois bonequinhos E CD de música E umas outras coisas Certo Tô assim Na expectativa Mas Limited Run Você tem que comprar E esquecer Tem que esquecer É isso que eu fiz Deixa eu pra lá Um dia chega aqui em casa Um dia vai chegar Você tá entendendo? Um dia Um dia Daqui a Seis meses Um ano Dois anos Vai bater E Na sua casa Você vai tipo Pô que legal Recentemente Eu comprei Na Stricted Limited Que é lá Da Alemanha Comprei um jogo Que tem pra Switch E tem pra PS4 Rolling Gunner Que é um jogo de nave Indie japonês Dojin Dizem que é muito bom O jogo chegou Beleza Chegou o pacote Foi abrir Era versão de Switch E eu comprei a de PS4 Caramba É mole Não E o jogo Não tem nem como Pedir a de PS4 Que já esgotou Putz Aí você falou assim Eu vendi Eu vendi Eu vendi Eu nem quis devolver Vendi logo É Melhor coisa Não fica da maior dor de cabeça Muito azada Muito azar Já passei por coisa parecida Deixa eu perguntar Uma parada pra você Que A gente não Não tem como deixar Você ir embora Antes de responder Essa daqui Todo mundo A gente quer saber Como é que foi Tua Relação com o fliperama Cara Você jogou muito fliperama Quando você era moleque O que você Curtiu Nessa época Queria ter jogado mais A época áurea Sei lá Final dos anos 80 Mais início de 90 Porque essa época Como eu falei Eu morava Em Biscão de Mauá Que era uma cidade Que não tinha fliperama Então de 87 A 93 Eu quase não joguei nada Quando nós íamos lá Minha mãe tinha que fazer Pagar conta de banco Eu ia no shopping Lá de Resende Resende Shopping E lá tinha o fliperama Inclusive foi um dos primeiros jogos Que eu joguei fliperama Foi aquele Two Crue do Dudes Em 1990 Cara Jogasse Os dois botar um monte Quebrando tudo Muito bom E lembro de ter jogado Num jogo medieval Com vários personagens Suspeito Que tenha sido Magic Sword Suspeito Que tenha sido Magic Sword E foi Provavelmente isso Em 1990 1991 Não tenho certeza Se foi Magic Sword Ou foi o Black Tiger Ou Black Dragon Não tenho certeza Mas acho que é mais provável Se ter sido o Magic Sword Será que sabe Quando você tem aquela lembrança Mas não é muito definida Sim Eu tive Eu tive essa coisa Que você falou E eu fiquei Anos e anos E anos E anos Tentando lembrar Tentando descobrir Na verdade Que jogo que eu jogava Quando eu Quando eu ia na Na praia Lá na casa de praia Da minha tia A gente sempre Jogava fliperama Ali no centro da cidade A sorveteria Essa cidade de praia Tinha muita sorveteria E muito fliperama Sim, sim E eu joguei Por muito tempo Esse jogo Joguei, joguei, joguei E tipo assim Eu não sabia Que jogo era Eu fui descobrir Sei lá Uns 5 anos atrás Talvez menos Que jogo que é É o Ninja Gaiden De Arcade Nossa Que é beaten up Tem até uma versão Não necessária Que não foi lançada Para o Mega Eu aluguei no Mega Drive Sim, sim, sim Na época O Marcelo fez um Fez um vídeo Desse jogo Inclusive Essa versão Que não saiu Do Mega Mas então Eu fiquei Por Sei lá Décadas Tentando lembrar Que jogo que era E era o Ninja Gaiden De Arcade Sim Então você não Pegou a parada Do Street Fighter 2 E tal? Peguei Street Fighter 2 Eu cheguei a pegar Um pouco Tardio Porque Poucas vezes Que eu ia no fliperama Eu jogava Mas eu jogava muito mal Chegava lá E me ferrava Eu não tinha muito incentivo Eu não sabia Jogar jogo de luta Eu não sabia Dar Hadouk Eu esfregava o controle Nessa época Fui aprender Isso aí Adolescente Fazer golpe De jogo de luta Quando o meu amigo Comprou um Neojão CD Aí eu joguei muito King of Fighters Joguei muito Samurai Shodown Na casa dele E até Street Fighter É um lugar Eu comecei a aprender Jogo de luta Mas nunca fui muito bom Não Perdi pra caramba Inclusive pra você Na BGS A gente jogou uma partida Lá Aquilo lá foi A arte do Eric Fraga Eu nem ia jogar Cara É impressionante Cara Se eu tô em algum lugar Alguém me arrasta Pra jogar Street Fighter Tipo assim Eu tô de bola Eu tô olhando Sei lá Trocando ideia Fazendo qualquer coisa Alguém vai lá E me pega Pelos colarinhos E leva Dessa última vez Que a gente foi aqui Sábado passado A gente tava em Florianópolis No Retro SC Trombei um amigo meu lá Ele fez a mesma coisa Falou Julião Vamos lá jogar Street Fighter Me catou E tipo Sabe Não consigo escapar Incrível Pra não dizer Que eu nunca fui bom Eu quase fui bom Talvez No Darkstalkers Mas isso aí Quando comecei Quando fui pra Resente Comecei a frequentar Mais Fliperama Mas a partir de 94 Então Era o The King of Fighters Era o Darkstalkers Era o Samurai Shodown Era mais jogo de luta E vez ou outra Lá pra 96 O Metal Slug Eu lembro que tinha Aero Fighters também Lembro que tinha Aero Fighters Joguei muito Marvel vs Capcom Aquele jogo Eu comecei a aprender A jogar Hoje em dia Nem sei mais jogar Mas na época eu sabia E um dos jogos de luta Que eu mais joguei Mas não joguei no Fliperama Foi o Guilty Gear Esse sim Eu gosto pra caramba E eu Fiquei relativamente bom Relativamente bom Porque bom mesmo É difícil Mas eu gosto bastante De Guilty Gear Guilty Gear é excelente Cara Assim O Darkstalkers Também sou Apaixonado É um negócio de louco Marcel Estamos quase chegando No fim Você tem mais alguma Pergunta meu querido Posso voltar A falar de RPG Claro Seja devido Aqueles caras que só tem um assunto Não Manda 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 You're welcome Eu posso voltar Nós zoamos a questão do Final Fantasy Você chegou a brincar com o 15 Com o final fantasy Com o final fantasy boy band Ainda não Mas eu tô ligado Que ele é bem Boy band K-pop Ele é boy band Ele é um final fantasy boy band Cara Eu acho que depois que o final fantasy começou a ficar muito realista Ou querer parecer realista Me desinteressou um pouco O 8 mesmo Não zerei até hoje Eu joguei umas 20 horas E dropei Não zerei Então Meio que abandonei Começou a ficar muito realista Eu tenho 10 Inclusive eu tenho 10-2 Mas não joguei ainda A introdução é maneira A introdução é uma música É uma introdução bonita Mas o 10 é uma coisa O 10-2 é totalmente diferente Eu não gostei do 10-2 Eu amei o 10 E não gostei do 10-2 Os 10-2 é das menininhas Com a bandinha delas É Versão Mocinhas dançantes Eu não curti Não, nem o preconceito Eu fui lá jogar E não gostei Não, Marcel Marcel pira Nossa É maravilhoso o 10-2 E o final corrige Uma das grandes injustiças do 10 Então o final completo do 10-2 Corrige uma das grandes injustiças do 10 Eu ainda vou jogar Eu ainda vou jogar o 10 Um dia eu jogo Não, o 10 vale a pena Depois você me conta Se você vai embalar no 10-2 E pior que eu tenho esse jogo Desde 2005 Ah, não tem pressa A gente fala Falando muito em RPG, né Você já se atreveu Em jogar algum RPG online? Tipo, MMORPG Essas paradas? Cara Eu acho que eu tem Joguei Não tem MMO, né É MMO Mas é Destiny Joguei Destiny Mas Não é exatamente Espetacular 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 É um jogo maravilhoso Joguei Mas é Historicamente eu fiz a campanha dele Mas eu não prossegui não Pra jogar só online Porque Sei lá Uma coisa que não me pegou Foi a tal da jogatina online Por quê? Quando Quando teve lá O boom World of Warcraft Tibia Ragnarok Essas coisas Eu morava na Itália Na faculdade Na residência que eu morava A internet não permitia Eu entrar nesses jogos Eu até tentei Mas eles bloqueavam O IP era bloqueado Pra jogo online Deve ser pra eu não deixar Os estudantes viciados Provavelmente Vai jogar com a sua internet Não vai jogar com a tese Pública Então eu acabei Não jogando nada Dessa época Mas eu tenho relatos De amigos meus Que eram bem viciados Nisso aí Mas pra mim Não pegou não Viciante É uma coisa que Se você fosse definir Uma palavra É isso Viciante É uma coisa que Eu não Nunca mais Eu entro nessa Eu baixei Inclusive no Play 3 Aquele MMO De Acho que Lá da Da DC Hero Não sei das quantas Vocês jogaram isso aí? Não É do pessoal De dar DC Eu acho que Eu joguei isso No Play 4 No comecinho do Play 4 Play 3 eu joguei Play 3 Mas eu larguei logo Dropei Deixa pra lá Era ruim Era fraco Era bem ruim Era bem ruim A CG de abertura Era muito bonita Sim Do Lex Voltando pro passado E tal E tendo que jogar Poderes no mundo Pra poder Ter um monte de super heróis E tal Mas a A jogabilidade dele É péssima Nossa Era bem ruim É MOBA Também não joguei nada De MOBA MOBA Eu tentei até Meus amigos queriam que eu jogasse League of Legends Mas eu não Sei lá Não conversou comigo aquilo É Aí já Também já não curto não E olha que eu gosto de RTS RTS eu acho bacana Gostava de Warcraft Gostava de CommandCon Que Até alguns mais obscuros aí Na década de 90 Eu curtia Mas o MOBA Não sei Não sei Não sei lá Achei estranho É São jogos bem diferentes O RTS é uma pegada bem diferente de MOBA MOBA é uma parada Você constrói Na RTS É mais construção É diferente É E o MOBA Você tem que ter um time Sincronizado ali Bem entrosado Cada um faz Sua É É diferente É bem diferente Deixa eu fazer uma pergunta Que é uma coisa que Frequentemente cai aí Na nossa vida As pessoas sempre comentam Há quem diga Que as últimas gerações De videogame Elas tem sido fracas No quesito Biblioteca de jogos Por exemplo Na era Xbox One E PS4 Não tiveram tantos jogos bons O que que você acha disso? Cara Eu discordo Cara Porque O que eu tenho de jogo aqui Na pilha Para eu jogar ainda Tem muito jogo bom Sei lá Talvez Talvez Os grandes Triple A's Não Jogam mais Sei lá Tentam fazer mais do mesmo Os grandes Triple A's Mas tem os Double A's Tem sei lá Tem os jogos menos falados Tem os Indies Então Eu acho que Putz Sei lá Eu meio que discordo Sim Não concordo tanto não Concordo com essa questão Do Triple A Porque o Triple A Eu às vezes Eu tenho meio que de preguiça Às vezes De começar a jogar Um Triple A Muito hypado Mesmo que o jogo Talvez seja bom Mas eu acabo ficando Meio que preconceito Sei lá Um Triple A super hypado Do momento seria o God of War Você está na hype para ele? Zero Zero O God of War Eu joguei um, dois e três E depois Meio que dropei Esse último aí De 2018 Você não jogou? Não Também não joguei Eu meio que deixei Sei lá Não sei Talvez tenha perdido o gosto Apesar de eu ter Cara Quando eu vi o God of War 1 No Playstation 2 Em 2005 Putz Isso aqui explodiu a cabeça Explodiu a cabeça É Mas hoje em dia Sei lá Não me ligo tanto Para God of War não Sim Nenhum desses Inclusive da Sony Me interessa É Nenhum deles Nenhum deles Tipo Você não é fã de The Last of Us De Horizon Zero Dawn Não Eu lembro quando lançou O primeiro The Last of Us Eu pensei Sabe o que eu jogo Acabei não jogando Esse Horizon Ainda não joguei Dizem que é bom Dizem que é bom Eu achei muito bom Gostei muito Achei muito bom O Forbidden West Ainda não joguei Já comprei ele Mas ainda não joguei O outro Outro dos hypados É o Uncharted Eu zerei o primeiro Uncharted Tem o Uncharted 2 Mas não joguei também Deve ter também A quadrilogia aí Na Position Plus Mas Tem Curiosamente eu também Só joguei o primeiro Uncharted 2, 3 e 4 Ainda não joguei É bom Uncharted Mas não sei Tem outras coisas na lista Para jogar Exatamente Exatamente Falou tudo Tem coisas aí na frente Eu prefiro jogar Bloodborne antes Não joguei na Bloodborne Você não jogou Bloodborne Não joguei Eu zerei o primeiro Demon's Souls só O único Souls que eu zerei Foi o Demon's Souls Do PS3 Adorei Adorei Eu ainda quero pegar Para jogar os outros Tenho vontade Acho que o Marcel Está tentando falar alguma coisa Pode ir Estou quase no buscar O meu Ragnarok Lá na distribuidora É que nem o Wellington Estou que nem o mestre Wellington Estou quase no buscar O meu Ragnarok Deve chegar o que? Amanhã? Depois de amanhã? Deve estar chegando Então foi enviado Está na distribuidora Já está em Campinas Já está na distribuidora Em Campinas Amanhã chega Porque amanhã entrega o oficial O lançamento oficial do jogo Amanhã deve chegar Então assim Eu sei que a noite Amanhã eu estarei jogando God of War Ragnarok Muito bom Eu vou jogar eventualmente ele Eu zerei todos os outros Mas eu não zerei o Ascension Os outros todos eu zerei Nossa O Ascension é muito 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 bom Em termos de jogabilidade Ele é péssimo Em termos de história Ok Quem sabe um dia É péssimo Tentaram largar muito Já tinham feito muito no 3 É Já tinha Nossa Ele já tinha matado Tudo 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 no universo Assim Aí falaram Não Vamos fazer mais um God of War É isso que me dá uma tristeza Eu acabo Ficando preguiça do jogo O 3 Adorei O 3 é lindo de morrer Aquela introdução Do God of War 3 É coisa linda O 3 impressionou Eu vou falar pra você Que a hora que está Batendo aquele tambor Atrás ali Ele fala assim Jules Your son Has arrived Eu falei ok Eu tô Eu tô pronto É Impressionante Você vai dar aquela Esticadinha na mão Assim Fala assim Tô pronto Vou subir essa montanha Matando todo mundo No meu caminho Eu tenho Duas Duas coisas Muito marcantes Com esse jogo A primeira é O primeiro boss Que é o Poseidon Que luta com o Poseidon E depois O Hermes Como que ele Acaba com o Hermes Mas não precisam falar Porque quem não jogou ainda Vai rolar um spoilerzinho ali Tem o Hades Tem também O Helios É Todos os deuses Que ele mata É Eu falei certo O nome O cara que corre Bastante Como é que ele chama É o Hermes É Tá certo É o The Flash Do mundo Isso O The Flash É o jeito que o Pretoz mata ele É impressionante Só não é mais impressionante Do que o Poseidon O Poseidon Eu fiquei mais assim Mas agora eu preciso Fazer uma pergunta Para o senhor fechar O mestre Chiarine Falou que ele Não É fã De nenhum Dos Dos Exclusivos O Sony Ah Alguns sim Eu tenho um vídeo A respeito disso Para quem é interessado Também Se quiser dar uma olhada Depois Eu Cara Gosto pra caramba De falar pra T7 Mas Essa questão De dividir Sei lá Não me pegou Eu acabei Deixando de lado Quem sabe Quando lançarem Todos os episódios Eu pegue pra jogar Lá no Playstation 7 É Por isso Eu não vou ficar Em hype De zerar agora E ficar Não esperando É como Uma série Que você vai ter Que ficar esperando Um ano Para sair a próxima temporada Saco Para isso Aí teve uma Determinada série Que eu não vou nem falar Qual que é Que você esperou Dois anos Para ter a temporada E tal Enfim Meu querido Você disse Que provavelmente Vai ter um empate técnico Entre os favoritos Que seria o Mega Drive E o Super Nintendo Tirando esses dois Fala o próximo Da lista Cara Playstation 1 Justamente Pela quantidade De jogos excelentes Que o console tem Foi um dos que eu Estima Foi o último console Que Sabe quando você ganha um console Que você não quer dormir O Play 1 foi assim O Mega Drive foi assim O Super Nintendo foi assim O Play 1 foi assim Não queria dormir Não Quero jogar Sabe Aquele Sei lá Aquela sensação De videogame novo Você não quer saber mais nada Foi o Play 1 O Play 2 Não senti isso O Play 3 Quase O Play 3 Acho que Quando eu entrou para o digital Com o HDMI Com o Com o HD Full HD Aí eu Meio que Me raipou bastante O Play 3 Mas Cara Eu acho que Depois do Play 1 Talvez os meus preferidos Sejam o Nintendinho mesmo Estou gostando muito do Nintendinho Para caramba Então vamos lá 5 jogos indispensáveis Para Playstation 1 Playstation 1 Vamos lá Saga Frontier Não sei se os senhores gostam Mas é um jogo bem Bem diferente Gosto bastante Tem o primeiro Tales of Destiny Que é um clássico Lindo demais O jogo Tales of Destiny O que eu posso citar mais? Bushido Blade Espetacular Realista Entre aspas Um golpe Pessoal Para quem nunca jogou Bushido Blade Não faz ideia Do porque nós estamos aqui Acalentando os fatos Bushido Blade Não tinha barra de life Se você desse um golpe Que seria Que seria Verdadeiramente legal No oponente O oponente morria E tem golpe Porque você deixa o cara Aleijado Ele não anda Ele não usa o braço Você desabilita o braço dele Tentava ser uma coisa Mais realista E era divertido E você tinha que seguir A regra do Bushido Você não podia Atacar o cara Pelas costas Senão você ia ter O final ruim Não tinha isso Mas eu não me engano Tinha As regras do Bushido Você tinha que lutar Certinho pela frente Eu tenho esse jogo Duas vezes Eu tenho a versão japonesa E a versão americana dele Eu tenho a pirata Eu queria muito Muito jogar ele Eu queria muito jogar ele Quando veio o Play 3 E aí eu comprei A versão japonesa dele E aí eu descobri Que o Play 3 Sem trava de região Aí eu comprei A versão americana dele Né E ele Ele Merece Jogão demais Não é que o Play 3 Sem trava de região O Play 1 Sem trava de região E aí no Play 3 No Play 3 Mantinha a trava de região No Play 1 Mantinha a trava É Isso é verdade Uma pena Vandal Hearts Que é um jogo de RPG Estratégia muito interessante Que era bem violento Você matava os oponentes Jorrava sangue Caramba Eu amo essa franquia O primeiro jogo Saiu no Saturn também Exclusivo no Japão O 2 saiu só no Playstation E tem um que saiu depois Para PS3 e Xbox 360 Chamado Flames of Judgment É bom? Joga Joga mano É muito bom Pode jogar É muito bom É vou ver se eu não consigo Comprar ainda Não tem mais para comprar Ele saiu de catálogo Eu acho que tem Julião Na Americana Acho que na Americana tem Na PSN Americana Porque muita coisa Sai da PSN Brasileira Aí tem que comprar O gift card Da PSN Americana Se tiver pode comprar Que é maravilhoso Sim Pretendo O que mais aí Do Play Bom Fazer fontes estéticas É um jogo Sem precedentes Incrível Suicodem Um de RPG Com 108 personagens O 2 Eu tenho Pirata Não zerei Dizem que é o melhor Mas eu não zerei ainda O 2 não O 1 Putz Foi o primeiro Que eu tive Não tem como dizer Falar em Playstation Não falar de Castlevania Symphony of the Night É obrigatório Para quem Para quem tem Playstation Para quem quer Ver um excelente jogo Em 2D Principalmente Playstation É um jogo muito bom O que mais Que eu posso citar Grandstream Saga Vocês conhecem? É um jogo de RPG Um RPG bem legal E é meio que Uma construção espiritual Dos jogos da franquia Lá da Do Illusion of Gaia Da Teranigma Parece que é a mesma Galera que fez Só que não era mais Da Enix Da Quintena Sim, sim É um jogo interessante Bacana Guilty Gear Que eu falei Ah, falei mais de 5 São alguns aí Tem um monte, né Eu colocaria sim Como indispensável Também dois Que você não citou Um é Tekken 3 E o outro é Grand Turismo Grand Turismo É que é muito realista Então tem dificuldade Mas Tekken 3 Eu tenho que aprender a jogar Eu gosto Gostar muito Sou Ed Nossa, sou Ed Claro Sou Ed Maravilhoso É obrigatório É obrigatório também Maravilhoso Sou Ed Toshinden Eu gosto de Toshinden Gosto de Tobal Apesar de ter muito Hater de Tobal Eu gosto de Tobal Tobal é esquisitinho Mas ele é divertido Ele é divertido Ele é esquisitão Mas ele é divertido Principalmente Tobal 2 Eu acho que é mais legal É que a galera me zoava Não, Júlio Você faz um jogo cheio de caixote É tudo caixote O pessoal reclama mais Acho que por causa das texturas Basicamente não tem textura As pessoas são bolinhas e tal Sei lá Ele é esquisito Júlio, antes da gente terminar Cinco jogos de Nintendinha Vai, manda bala Cinco jogos de Nintendinha Vai Dragon Oil, né? Dragon Quest Wizardry Que é um jogo aí Que é dos computadores Putz, que é só louco Pra jogar isso hoje em dia Complicado Eu ia jogar Contra Claro Tanto contra 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 Igualmente são Excelentes, né? Journey to Cirrus Que é outro jogo Que beira aí Incrível Perfeição Bunker Hair Eu só joguei no emulador Isso aí Excelente também Meio Mega Man Assim Baseado lá no Desenho Animado, né? Final Fantasy 1, né? Porque tem que constar Final Fantasy 1 Porque o Final Fantasy 1 Eu tenho uma história Estranha com ele Porque Já era aí a época Do Playstation 1 Acho que em 2000 Já tinha até Play 2 Mas eu tinha o Playstation 1 Nessa época E eu tive um amigo Que tinha um high top game, né? Aí eu pedi pra ele Me prestar esse high top game E lá em Resende Ainda tinha uma locadora Que alugava no Nintendinho Em 2000 Pra vocês terem uma ideia Ele existia isso E aí tinha o Final Fantasy 1 Falei, não Já que eu sou fã De Final Fantasy Eu já zerei o 6, o 7 A X04, o emulador Vou ter que jogar 1 E aluguei O Final Fantasy 1 Em pleno 2000 Não é normal isso As pessoas não querem jogar Querem jogar Playstation, né? E eu não Falaram jogar No Final Fantasy 1 Você vê que é um jogo Difícil pra caramba, né? Que é grind Que você tem que fazer Adoidado Mas é Foi muito prazeroso, sabe? Eu pegar aquele High top game E jogar o cartucho original Que usaram Playtronic Se eu não me engano No Final Fantasy 1 Alugado Que legal, cara Eu fui zerar o Final Fantasy 1 Só no PSP E eu também No Playstation 1, no caso Eu zerei no Playstation 1 Não zerei no Nintendinho Mas zerei no Playstation 1 Que é mais fácil Você pode salvar a qualquer momento, né? Uhum É mais simples Show de bola É isso Chegamos ao fim De mais um bate-papo aí Júlio, obrigado, querido Obrigado aí Pelo seu tempo aí Pelas histórias aí Curti bastante Obrigado também Mais uma vez Te agradecer Você ter topado De última hora aí Não foi uma coisa muito bem Agendada, né? A gente meio que combinou ontem Com o Mega Cash Eu aprendi que improviso É a do negócio São os melhores, né, cara? Os improvisados Que faz o que vai melhor, né? Não, o Mega Cash é assim Demônio do nada Vamos fazer o Mega Cash aí Bora, bora, bora Já vai Querido, obrigado Se despeça aí Aproveita e faz um Um jabai dos seus trampos aí Do teu canal Da comunidade Mega Drive Aonde você estiver fazendo Um esquema aí Faz a propaganda aí, cara Cara, tem o meu canal, né? Que é Cronos Chiarine Do mesmo jeito que tá escrito Se inscreveram em Cronos Chiarine Aí no YouTube Vocês vão achar Tem também Cronos Chiarine na Twitch Que vez Eu tô meio parado Mas tô voltando Fazer live lá na Twitch também Canal da comunidade Mega Drive Faço lives lá Participo dos bate-papos Do Mega Cast Pra quem não conhece Comunidade Mega Drive CMD O que mais que tem? Tô meio parado também no site Mas eu tenho bastante artigo Escrito no site Da comunidade Mega Drive Escrevo na revista Shumup Mania Que é uma revista Focada em Shumups A gente tá na terceira edição O que mais que tem? Acho que é mais ou menos isso, né? Tá bom Tá bom Excelente Valeu, meu querido Muito obrigado aí Marcel Missão cumprida Mais um bate-papo, meu querido Mais um bate-papo Mestre Junião Mestre Júlio Muito, muito obrigado Por nos dar duas horas Absolutamente Fantásticas aí Um papo sensacional O senhor precisa voltar mais vezes O senhor precisa voltar um dia Pra conversar só de RPG Claro Só de aí Só de aí E muito obrigado a todo mundo Que passou essas duas horas aí Conosco Tem mais coisas vindo essa semana Aí no Mini Tem mais coisas legais Vindo essa semana aí no Mini E a gente espera ver vocês aí Conosco Nos acompanhando de pertinho Porque tem coisa legal Inclusive parece que essa semana Tem uma conversa aí Sobre Retro SC Em algum momento, Junião? Vai ter uma conversa aí Vai ter um vídeo aí Sobre o Retro SC Também a gente vai gravar aí Um podcast falando de algumas coisas Incluindo também um pedacinho do Retro SC Pra quem é do Super Minion Superior Vai sair finalmente aí O vídeo de bastidores aí Referente ao mês 10 Tá? E em breve Crônicas da história do videogame Eu garanto pelo menos Dois crônicas pra vocês Até o fim do ano Vai rolar Marcel já tá no meu encalço E Vamos lá Vai dar sucesso Você acredita nisso, Mestre Júlio? Eu não acredito Eu não acredito Será? Eu não acredito Eu não acredito Acreditem 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 Eu acredito Antes disso Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai ter Tenho fé Vai ter Com certeza vai ter Principalmente porque A partir da última semana de novembro Estarei de férias Aí só volto em janeiro A trabalhar Então Vou ter tempo aí Pra me dedicar O minicast Vai ser Maravilhoso Meus caros Muito obrigado a todo mundo aí Valeu todo mundo que Curtiu com a gente O bate-papo aqui Ao vivo Obrigado ao Júlio Obrigado ao Marcel Obrigado a você que vai assistir Este vídeo Esta live Depois de gravada Ela vai ficar disponível Pra você ver e rever Quantas vezes quiser No mais Fiquem conosco Conteúdo bacana Vindo por aí Pela semana Obrigado gente Acreditem Crônicas da história do videogame No mínimo dois Eu garanto Até o final do ano Agora pessoal A gente se vê por aí No minicast Até mais Valeu